a outra conta, não tem nada de digital, apesar de utilizar uma transferência eletrônica, o meio do Pix. O que é o real digital? Então, imagina esses mil reais agora, eu vou ter 600 reais no real físico e 400 agora vai ser o real digital. Continuam os mesmos mil reais, só que esse 400 digital, o Drex, ele vai ser tokenizado, ou seja, vai ser rastreado, eu vou utilizar lá a tecnologia do blockchain. Então, eu vou poder fazer o Pix, que é um meio de transferência, transferindo 400 reais agora do real digital. Vou poder sacar normalmente. Então, muita gente vai falar, então qual é a diferença, qual é a vantagem? É que ao utilizar a tecnologia blockchain, eu vou poder, por exemplo, fazer compras de alto valor com o real digital. sem pedir autorização para o gerente, por quê? Porque é mais seguro. Então, eu vou conseguir comprar um apartamento, por exemplo, ou um automóvel, bens de alto valor, utilizando o real digital, sem utilizar TED, sem pedir autorização para o gerente. Essa é a grande vantagem do real digital. Perfeito. Alangani, traduzindo aqui para os nossos ouvintes e espectadores o que é o Drex. Até mais tarde. Valeu. Vamos agora para Brasília mais uma vez. O Ministério Público viu indícios de, abro aspas, inserção criminosa de dados falsos, fecho aspas, no documento de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bruno Pinheiro de volta para nos contar o que disse o presidente em relação a isso. O ex-presidente. Ele reafirma, Lívia, diversas vezes que jamais, nunca mandou ninguém adulterar, nem alterar, e nem, muito menos, inserir informações sobre a vacinação e que ele, de fato, não se vacinou. E isso era um discurso amplo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, este novo caso, ele foi enviado para o STF, que teria acontecido em 9 de julho de 2021, em uma UBS em São Paulo. Inseridas as informações em uma plataforma que atualizava as informações do comprovante de vacinação. Assim que isso aconteceu, as funcionárias registraram uma ocorrência. Uma logo foi ouvida e afirmou que, logo no início, que essas informações eram algo simples. Era apenas ter a senha e o login que acessava esta plataforma e lá inseriam essas informações. E foi justamente o que aconteceu, de acordo com a investigação, no dia 9 de julho de 2021. De acordo com a Polícia Federal, cerca de seis dias após essas informações serem inseridas, isso acabou sendo retirado da plataforma. A gente ressalta que este outro assunto, que é investigado na mesma linha, no STF, aconteceu no final do ano, antes do ex-presidente viajar para os Estados Unidos. Este caso segue sendo investigado, Olivia. E a gente segue acompanhando também. Obrigada, Bruno Pinheiro. Bom trabalho para você em Brasília. O presidente Lula assina nesta quarta-feira um decreto que reformula o sistema brasileiro de inteligência. Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, tem informações para a gente. Viga, quais são as mudanças previstas? Minha cara, Olivia, deve ser assinado esse decreto durante uma visita guardada para, ainda hoje, do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Seria a primeira nesse terceiro mandato de Lula. E a expectativa é que esse decreto trate de alguns temas bastante importantes, bastante relevantes, depois do que aconteceu em 8 de janeiro na capital federal. A ideia é fazer uma espécie de reorganização, de redistribuição de dados e de informações da Agência Brasileira de Inteligência. A ideia, segundo a gente conseguiu apurar, é, inclusive, que seja tudo criptografado e use uma mesma plataforma de dados, uma mesma plataforma digital, daquela que é utilizada pelas urnas eletrônicas brasileiras. Como eu disse, tudo vem a reboque por conta daqueles episódios de 8 de janeiro na capital federal. Falou-se à época que informações chegaram a ser de conhecimento do governo, de que poderia haver um ato mais hostil em Brasília, em 8 de janeiro, mas nenhuma atitude, nenhuma contrapartida foi devidamente tomada. Isso tudo está sendo apurado, está tudo sendo investigado, inclusive, pela CPMI em Brasília, na capital federal. Então, fica a expectativa da presença do presidente Lula nessa visita à Agência Brasileira de Inteligência para assinar esse decreto, criando uma nova plataforma de dados e também reorganizando a distribuição dessas informações da BIM, viu, Lívia? Rodrigo Viga volta ao longo da programação com informações a respeito dessa assinatura de decreto. Bom trabalho para você aí no Rio, Viga. Agora, 10 horas em ponto. Repita. 10 horas. Termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Voltaremos amanhã, quinta-feira, Lívia. Até lá. Quinta-feira, feriado, né, Tiago Berrache? Até amanhã para você que esteve conosco. Muito obrigada pela audiência e pela companhia mais uma vez. Uma ótima quarta-feira para você e amanhã a gente se vê. Até lá. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show Bom dia, minha excelência. Uma ótima quarta-feira para vocês. E olha, a gente já começa o programa de hoje com informações muito atualizadas sobre os estragos causados pela última passagem do ciclone extra-tropical no estado do Rio Grande do Sul. Há pouco, o número de óbitos subiu e no momento, infelizmente, já são 28 mortos vítima do maior desastre natural relacionado a chuvas nos últimos 40 anos. Eu vou pedir para a nossa Mari Vaz colocar aqui na tela imagens do jornalismo da Jovem Pan que conseguiu ali jornalismo raiz no barro para mostrar para vocês exatamente o que se passa infelizmente nos maiores estados brasileiros o Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma ideia com seis novas mortes que foram confirmadas no município de Roca Salles esse número atingiu aí 27 só no Rio Grande do Sul. Tivemos também uma morte registrada em Santa Catarina. Esses novos óbitos que foram computados hoje até o momento a gente não tem detalhes se essas vítimas eram ou não eram da mesma família ou se estavam no mesmo ponto do município. Só para vocês terem uma ideia a informação ela foi dada horas depois de pelo menos 15 corpos terem sido encontrados durante uma vistoria que o Corpo de Bombeiros fez que estava procurando justamente algumas pessoas que estavam desaparecidas. Eu tenho aspas aqui do governador do Rio Grande do Sul a respeito disso abre aspas para Eduardo Leite causa imensa dor já configurando o maior número de mortos de um evento climático no Rio Grande do Sul. foi o que o governador desse estado disse inclusive nesse exato momento nós conversamos com o governador Eduardo Leite hoje pela manhã que me disse que estaria nesse momento fazendo um sobrevoo com o ministro Paulo Pimenta que chegou agora há pouco lá no Rio Grande do Sul para fazer um sobrevoo nas áreas absolutamente destruídas por conta desse ciclone e às 11h30 da manhã o próprio governador junto do ministro e as autoridades do governo federal farão uma coletiva de imprensa para atualização de todas as ações entre o governo federal e o governo estadual que estão sendo realizadas lá no Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma ideia as imagens são chocantes para você que está nos acompanhando ao vivo aqui na programação da Jovem Pan mas principalmente para você que também nos acompanha apenas pelo rádio ao todo foram 52 mil pessoas afetadas diretamente por esse ciclone extratropical que como a gente atualizou aqui para vocês já deixou mais de 28 mortos sendo 1.650 pessoas desabrigadas e 3 mil desalojados até o fim inclusive do dia de ontem são números que a gente está trazendo de ontem à noite muito provavelmente eles até sejam ainda maiores. Agora válido a gente destacar aqui no Morning Show que é uma preocupação gigantesca das autoridades locais com a quinta-feira porque segundo a previsão do tempo a gente tem inclusive temperaturas que podem levar a um novo ciclone a uma nova chuva e justamente pelo fato das ruas estarem completamente inundadas a essa preocupação de mais chuva por aí. Só para vocês terem uma ideia a defesa do Rio Grande do Sul mantém dois alertas com validade até a uma hora da tarde para a inundação do rio Caí e do rio Taquari ao vivo quem vai me trazer detalhes atualizados dessa história é o nosso repórter Felipe Vicari da Jovem Pan tudo bem Felipe? Como é que estão as coisas por aí? Muito bom dia Paulo a todos que nos acompanham por aqui no Morning Show bem triste a situação em todo o Rio Grande do Sul viu Paulo e a todos que nos acompanham também inclusive os ministros Valdês Goés do desenvolvimento regional e também Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação Social chegaram ao estado chegaram na manhã de hoje quarta-feira na cidade de Caxias do Sul por volta das 8 horas e 30 minutos e já desembarcaram e se deslocaram até a cidade de Lajeado onde se juntaram com autoridades estaduais durante a manhã e também eles acabarão sobrevoando as áreas mais afetadas pela passagem do ciclone extra-tropical e traçarão então a partir disso planos de auxílio a região na sua conta na rede social X no antigo Twitter Paulo Pimenta reforçou o compromisso do governo federal na realização de trabalhos em conjunto com o Rio Grande do Sul e também com prefeituras de municípios afetados além também das bancadas federal e estadual ele afirma que abre aspas é momento de grande união do Rio Grande do Sul para que possamos superar essa triste situação até o momento Paulo a defesa civil confirmou a morte de 27 pessoas no total quase aí 3 mil pessoas seguem desalojadas no estado 1.650 desabrigadas 66 cidades foram afetadas e também centenas de pessoas seguem infelizmente desaparecidas a falta de serviços de comunicação fazem aí com que aumente ainda mais a preocupação de familiares de moradores locais que não conseguem de forma alguma comunicação com as pessoas que seguem desaparecidas o ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul ele acaba sendo considerado já a maior tragédia natural do estado pelo menos nessa recente história e a defesa civil do estado mantém dois alertas pelo menos com validade até o início da tarde de hoje para inundação do Rio Caí e também do Rio Taquari os rios eles estão com elevação e a orientação é para que as famílias que residam próximos as margens deixem o mais breve possível os locais o que preocupa de fato também viu Paulo é que a previsão do tempo para os próximos dias não ajuda e nem um pouco além do frio que atinge a região a tendência é que volte a chover já nesta quinta-feira pela região e que este período de instabilidade ele prossiga pelo menos até o próximo sábado Paulo o Felipe já tem apuração em relação às ações que o governo federal e o governo estadual vão fazer em conjunto a gente pode esperar o que? a gente pode esperar um suporte pelo menos financeiro na tentativa de reconstrução das casas e no auxílio também ao socorro desses moradores o que o governador Eduardo Leite pede também é auxílio de aeronaves para que façam então a retirada de pessoas que seguem iliadas em alguns pontos e façam também o resgate de algumas famílias que inclusive foram orientadas a esperarem em cima dos seus telhados das casas pelo menos ontem terça-feira para que o nível das águas baixasse e eles pudessem ser retirados do local com segurança inclusive uma idosa uma mulher que acabou sendo retirada de um do telhado das casas o cabo de içamento acabou se rompendo e ela uma mulher e também um policial militar acabaram caindo da aeronave infelizmente essa mulher acabou perdendo a vida e o policial ele está sob atendimento médico em estado grave então a ideia é fazer um esforço conjunto entre federação os municípios e também estado para tentar fazer aí com que as pessoas as famílias tenham um auxílio o mais breve possível por conta dessa situação de calamidade na região muito bem muito bem muito bem muito obrigado qualquer novidade você aciona a gente por aqui porque essa pauta hoje é a nossa prioridade obrigado querido gente daqui a pouquinho nós vamos atualizar mais vocês a respeito disso estamos procurando também moradores ali no Rio Grande do Sul para a gente poder conversar entender um pouco melhor quais são as expectativas aí desse auxílio do governo federal e também do governo estadual as imagens são chocantes é o maior desastre da história do Rio Grande do Sul e a gente vai acompanhar tudo por aqui nós estamos tentando também um contato com o governador Eduardo Leite talvez em breve a gente consiga uma palavra dele olha gente a expectativa é que o presidente Lula faça uma reunião ainda hoje com representantes do Centrão para anunciar quais pastas eles vão ocupar as mudanças estão atingindo os ministros Márcio França e Ana Moser o Ministério do Esporte deve ser entregue ao Partido Progressistas até o momento o que se sabe é que Lula comunicou à ministra do Esporte Ana Moser que vai sim precisar do seu cargo para as mudanças isso porque André Fufuca deve assumir a pasta além disso Márcio França aceitou há pouco o Ministério de Pequenas e Média Empresas Pequenas e Média Empresas que pode aí surgir por conta dessa reforma ministerial Turma, bom dia bom dia Fê bom dia bom dia Maninho Elaine Keller Nelson situação trágica lá no Rio Grande do Sul né tivemos que começar o programa justamente atualizando todo mundo mas vamos falar de reforma ministerial aqui Elaine Keller minha querida amiga me fala uma coisa o governo vai ter quase 400 votos na câmara ou não porque nós estamos falando disso né não é ministério que a gente está discutindo estamos discutindo votos na câmara não é Nelson claro vai ou não vai bom dia para todo mundo bom dia aos colegas a quem nos assiste pessoal liguem a televisão tá bom porque o meu amigo Paulo disse que se a gente bater a audiência hoje ele vai pagar meu almoço então é hashtag liga tv bom é o seguinte primeiro eu queria me solidarizar também com o pessoal lá do Rio Grande do Sul especialmente os moradores de Lajeado e da região né ontem mesmo Paulo se você me permite eu estava num evento de manhã com a Ana Fontes e a Camila Valverde que são do Pacto Global da ONU né representantes do Pacto do Pacto Global da ONU aqui no Brasil e elas traziam números alarmantes né a gente já tem 115 mortes no mundo justamente por conta das mudanças climáticas 115 mortes por dia no mundo acontecem pelas mudanças climáticas então isso é muito sério a gente vê o que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul a gente teve há cerca de dois anos atrás também uma situação muito difícil na Bahia então é preciso que a gente comece ao olhar para essa questão da sustentabilidade e das políticas verdes né mais do que nunca parece utopia mas quando a gente vê coisas como essa que a gente acabou de assistir a gente vê a importância de cuidar realmente dessa questão das mudanças climáticas voltando aqui para a vaca fria do governo né bom até ontem a gente achava até que esse ministério já não existiria mais né que o governo desistiria de criar essa pasta de pequena e média empresa porque não tem muito orçamento né a gente não vê ali muita ainda não a gente não sabe de onde vai vir tá claro né tá claro de onde vai ser esse ministério e aí também achei particularmente que França fosse aí para alguma autarquia enfim assumisse algum cargo de autarquia e que esse ministério não fosse criado né Ana Moser como você bem posicionou já saiu ontem por que que o ministério do esporte né virou aí um protagonista por que que as pessoas querem tanto né o Centrão quer tanto o ministério dos esportes porque ele passou a ter orçamento a gente tem que lembrar que agora a gente tem aquelas apostas esportivas né que geram renda e geram também recursos de impostos para o governo e esses recursos vão para o ministério dos esportes esse é um bom detalhe que você citou minha querida Elane porque era um dos entraves aí para o Centrão aceitar ou não esse ministério eles turbinaram o ministério exato porque vale lembrar primeiro bom dia a todos e nossa solidariedade a todas as famílias gaúchas que estão passando por esse momento mas é válido lembrar sobre esse tema que a questão das apostas a princípio estava sob o ministério do ministro Fernando Haddad e essa recomposição é também uma espécie de desfiguração do ministério da fazenda a informação que eu tenho é que o ministro Haddad resistiu ele desejava manter sob o ministério da fazenda essa parte e no entanto a decisão do presidente Lula em função da articulação política foi de fazer essa mudança de configuração para turbinar o orçamento do ministério do esporte então tem aí também nesse jogo político acaba de alguma forma havendo um pouco de enfraquecimento do ministro Fernando Haddad dentro dessa lógica de composição política agora se tem uma coisa que o Haddad não quer é um indicado do Centrão dentro da pasta dele para cuidar disso agora meu querido Nelsinho Kobayashi eu vi alguns ídolos do esporte brasileiro se manifestando ontem nas redes sociais inclusive a nossa queridíssima Hortência foi a público dizendo que o esporte não pode deixar Ana Moser sair ou seja a saída dela está sendo muito mal vista por figuras importantes do esporte brasileiro isso não afeta o governo do presidente Lula? claro isso já era um desgaste primeiro bom dia Paulo todos os colegas aqui do sofá hoje e isso gera claro um desgaste para a situação do presidente Lula em relação ao setor dos esportes não só atletas importantes mas associações comunidades entidades ligadas ao esporte também se manifestaram contra a saída da Ana Moser mas não tem o que fazer já saiu já foi comunicada ontem ontem o presidente Lula já deu tchau para a Ana Moser e a partir de agora é só cumprir a burocracia para a entrada do André Fufuca no Ministério dos Esportes mas eu queria comentar essa coisa do Márcio França aceitar o Ministério das Pequenas e Médias Empresas Paulo porque na verdade isso é protocolar ele não está aceitando um novo ministério a questão é que ele vai dividir o ministério que já é do Alckmin porque o Ministério de Pequenas e Médias Empresas é na verdade uma ramificação do Ministério uma secretaria do Alckmin é do Ministério de Indústria Comércio e Serviços e aí vão ficar os dois ali com status de ministro e claro que se fosse para alguém sair seria alguém que não vai largar o governo Márcio França não vai rachar romper com o presidente Lula até porque ele é do PSB partido do vice-presidente da República sobrou para o Márcio França infelizmente e foi ele inclusive que articulou fez todo esse trabalho para que o Alckmin viesse trazendo quem fez o primeiro movimento de trazer o centrão para o governo Lula foi exatamente o Márcio França aí a gente já vê ontem eles almoçaram no intuito justamente talvez até do próprio Geraldo Alckmin deixar o cargo dele à disposição para facilitar esse processo é o que eu ia falar ou seja esse arranjo mostra que o Alckmin não cedeu então havia uma expectativa de que o Alckmin por ser vice-presidente já ocupar um espaço importante independentemente de ter o Ministério cederia um lugar para facilitar o arranjo e quando a gente vê essa notícia é sinal de que o Alckmin não abriu mão de ter o Ministério dele para fazer política eu não sei se você foi acertado também né Paulinho o Alckmin deixar o Ministério seria cair para cima né ele é vice-presidente e ligado a todos os outros ministérios eu acho que ele deveria ter aceitado eu também acho que não por ser vice-presidente mas um ponto importante é que esse Ministério é responsável pela interlocução do governo com o empresariado nacional então é também uma forma do Alckmin de dizer que opa, peraí a interlocução do governo federal com o empresariado sobretudo o empresariado paulista a Fiesp etc vai passar por mim sim não quero me tirar desse lado agora, não querendo de maneira nenhuma deixar nossa queridíssima Elaine Keller nervosa mas como é que estou esperando o almoço minha querida Elaine me responda uma coisa como é que ficam as mulheres neste governo então então aí não dá pra passar o pano não dá pra passar me explica é lamentável o ideal é que em vez de Fufuca nós tivéssemos a substituição de Ana Moser por uma outra mulher mas vamos lá eu também tenho algumas obrigada eu também tenho algumas algumas objeções aí a Ana Moser eu não vi muito trabalho da Ana Moser aliás acho até difícil se às vezes compreender o que ela fala agora a crítica vai ser geral mas é verdade assim dá uma dilmada às vezes exato ela dá uma de dilmada às vezes complicado eu confesso que não fala assim da companheira não foi uma pessoa que me agradou muito enquanto ministra o que se diz é que ela tinha uma agenda de entregáveis que ela seria capaz de ter uma entrega por semana se o presidente Lula mantivesse ela foi a promessa não chegou será que ela mandou por onde para o SEDEX não foi SEDEX 10 não porque não chegou então assim é lamentável mas assim a gente também tem que entender o seguinte é importante ter mulheres sim mas também é importante ter meritocracia então que as mulheres ocupem o espaço por mérito e não porque há uma obrigação de ceder espaços a mulheres mas não falta mulher com mérito não falta mulher com mérito se quisesse escolher outra mulher com mérito teria de sobra no Brasil 220 milhões de brasileiros metade de são mulher eu tenho dificuldade de juntar meritocracia e fofoca na mesma frase o Fê gosta dele turma olha só a notícia que acaba de chegar o ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli determinou a anulação de todas as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht homologado em 2017 que atingiu dezenas de políticos de vários partidos nos últimos anos os ministros Ricardo Lewandowski hoje aposentado e Dias Toffoli já haviam anulado as provas em diversos processos incluindo do próprio presidente Lula essas decisões contudo eram tomadas caso a caso agora a determinação vale para todas as ações é o que definiu Dias Toffoli que bom que a gente pode saber o que o Dias Toffoli definiu meu querido não senhor isso é um democracia publicidade transparência assim que funciona os Estados Democráticos Paulo essa decisão do Dias Toffoli é polêmica porque envolve um assunto que mexe com o senso de justiça do brasileiro a coisa da Lava Jato e tal mas tecnicamente é uma decisão acertada o Dias Toffoli ele anula os acordos de leniência o que é o acordo de leniência é uma espécie de relação premiada da pessoa jurídica ou seja das empresas as empresas que participaram daquelas investigações da Lava Jato fizeram acordos em troca de alguns benefícios a questão é quem faz o acordo com a empresa o Ministério Público e nessa negociação com a empresa nesses acordos o Ministério Público trata de assunto que não é do Ministério Público como por exemplo multas e valores que essas empresas deveriam pagar ao governo federal a Fazenda Nacional então o Ministério Público não pode fazer acordo com algo que ele não é o dono a Fazenda que deveria fazer esse acordo é um erro da lei isso é importante deixar claro a legislação não é clara em relação a isso mas a decisão está certa tem que ser agora as aspas do Toffoli são fortíssimas vou trazer aqui para vocês ele diz o seguinte tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais mas com métodos e ações contra a legem contra a lei está falando da atuação do Deltan e do Sérgio Mendes exatamente ele diz o seguinte esses agentes desrespeitaram o devido processo legal descumpriram decisões judiciais superiores subverteram provas agiram com parcialidade e fora de sua esfera de competência é o que diz o ministro Dias Toffoli na sua decisão lembrando que o Lula ficou preso por 580 dias preso no dia 7 de abril de 2018 e ele está se referindo justamente a isso fala meu amor eu estava até falando aqui com o Mano já dizia o nosso filósofo Pedro Malan no Brasil até o passado é incerto isso é verdade se muda até o passado mas eu tenho que dizer que eu concordo com relação a atuação tanto de Deltan quanto de Moro no Lava Jato a gente viu ali sim um ativismo jurídico e eu não sou favorável ao ativismo jurídico seja de qualquer lado seja da corte hoje na situação da corte hoje para algumas agendas seja no caso da Lava Jato então nesse aspecto eu concordo com ele mas acho que reviver isso não tem agora importância nenhuma a gente tem falta tem sim tem as empresas estão prejudicadas por um acordo que foi legal tem que anular olha só essa frase dele nesse aspecto sim concordo uma outra frase muito forte na decisão ele diz que a prisão do Lula foi o ovo da serpente dos ataques a democracia as instituições que já prenunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio Supremo Tribunal Federal ou seja chamando de ovo da serpente dentro de uma decisão judicial Maninho olha eu me incomodo muito com esse tom porque isso também mais do que uma decisão judicial é uma análise política eu não acho que seja próprio de membros do judiciário ficar fazendo análise política dos processos para dizer o que é que é o ovo da serpente do autoritarismo etc e também me incomoda muito ver esse tom tão periptório vindo de um ministro do Supremo dado que a gente sabe que ao longo dos anos durante o processo inteiro da Lava Jato o processo foi chancelado diversas vezes pelo Supremo Tribunal Federal Então agora dizer que atuaram em desacordo com decisões de cortes superiores asterisco porque em grande medida vários dos pontos mais polêmicos da Operação Lava Jato foram chancelados pelos tribunais superiores inclusive a própria condenação do presidente Lula agora chamada de ovo da serpente mas foi confirmada pelas cortes superiores não foi uma decisão apenas do juiz Sérgio Moro então acho que do ponto de vista até da estabilidade jurídica da percepção da sociedade sobre a atuação do judiciário esse tipo de afirmação tão periptória na minha visão acaba desgastando ainda mais a credibilidade do judiciário porque vale lembrar não dá pra dizer que toda atuação da Lava Jato se isola exclusivamente em Deltan e Sérgio Moro porque eles atuaram em boa parte chancelados pelas cortes superiores só fazer um rápido break no rádio pra você que está nos ouvindo agora são 10 horas e 25 minutos mas tem um detalhe Romano quando ele disse que a prisão foi armação ele está falando isso com base em coisas que apareceram depois como a coisa da Vaza Jato que revelaram uma certa combinação de fato entre o juiz e o promotor entre o juiz e o ministério público inclusive nessas mensagens vazadas orientação o juiz falando para o acusador como ele deveria agir então isso é independente da paixão política uma armação por isso é que depois a gente chegou nesse discrédito do judiciário em razão muito da atuação do Sérgio Moro e do Deltan e como que ficam as empresas eu até queria pegar um gancho que o Koba falou uma coisa bacana que eu falei não faz sentido agora ficar revivendo isso e o Koba falou não mas tem aí a questão das empresas como é que elas ficam agora de fato de fato agora eu acho que uma das críticas que eu fiz a Lava Jato Koba foi justamente a questão do ataque às empresas porque a gente quase quebrou grandes empresas no Brasil e a gente tem que entender que as empresas elas tem uma função social elas empregam pessoas elas investem tem diversas famílias que dependem dessas empresas a Odebrecht era uma empresa que até então nós tínhamos orgulho pelas inúmeras obras que ela fazia não só no Brasil mas no exterior quem viajava no exterior se deparava com obras da Odebrecht no mundo inteiro e aí de repente a gente teve quase a quebra dessa empresa por conta justamente desse ativismo jurídico dessa irresponsabilidade de Sérgio Muro e a quebra essas grandes não quebraram quase quebraram mas as grandes tinham dinheiro e não quebraram mas os fornecedores pequenos dessas grandes empreiteiras quebraram todas mas deixa eu colocar um tempero nessa nossa discussão porque vocês estão discutindo o processo eu topo discutir o processo mas e o fato? exato e o fato? qual o fato? podemos discutir o processo há erros processuais que merecem ser discutidos isso eu não tenho a menor dúvida agora e o fato? a corrupção a ser investigada algumas dessas empresas cresceram usando a corrupção como um método de ampliação do seu negócio e isso não é aceitável então se para que cumpram as responsabilidades sobre seus crimes o resultado for inclusive a falência isso é parte do jogo porque não é parte do jogo usar a corrupção para crescer o problema mano é você falir e condenar antes de uma decisão condenatória que seja válida essa é a questão no bojo da investigação enquanto está sendo investigado e processado já quebra a empresa já faz acordo já prende já como se não tivesse uma presunção de inocência por isso aqui daí eu quero fazer só para completar Paulinha em relação ao fato eu acho que a gente tem tantos indícios de corrupção mas muitos sobra indícios de apartamento sítio e muitos outros benefícios dessas empresas com os políticos então assim não precisaria de armação essa é a questão por isso que eu acho que o Sérgio Moro e o Doutor Andalão fizeram um mal para o país se fosse um juiz isento um promotor que fizesse só o que ele precisa fazer nós teríamos hoje muitos políticos que são acusados dessa corrupção possivelmente condenados mas sabe qual é o problema? porque a gente não tem políticos e empresários corruptos condenados então a gente fica olhando para o nosso sistema de justiça e diz pô com tantas tantas evidências como que não funciona? então como que dizer que ah se fossem juízes e promotores normais entre aspas tudo teria caminhado e estariam condenados como podemos dizer isso se não há outros casos que corroboram o Sérgio Cabral nesse momento são 10 horas e 29 minutos eu tenho certeza absoluta que o Sérgio Cabral já foi num açougue premium comprar um vaguio porque hoje mas você acha que ele não deveria ir? hoje não calma hoje deve ter um belíssimo de um churrasco no apartamento ele já deve ter ido no açougue fez as compras comprou uma linguicinha com tempero foi aquela coisa toda e meu tá numa boa inclusive pensa nesse candidatar só que o Sérgio Cabral ele tem um porém ele pra mim pelo menos ele pra mim não, mas gente ele pra mim pelo menos é ó concura assim porque ele disse o seguinte roubei mesmo eu roubei mesmo maluf né há 3 horas atrás ele postou no instagram ele tá fazendo academia ele tá na academia roubei mesmo e aí qual que é o simbolismo isso que eu quero entender de vocês não senhor eu te explico Paulinho eu te explico Paulinho qual é o simbolismo disso pra quem tá nos acompanhando sabe o que é o simbolismo disso? isso não é culpa do Sérgio Cabral ele tá certo de estar solto porque ele não tem condenação apesar de ter confessado mas ele não foi condenado com trânsito em julgado o erro tá no judiciário que demora anos pra concluir um processo agora ele tava preso ele tava preso vai saber quem nos acompanha pelo rádio Fê nós estamos chegando agora pra você que tá no rádio são 10 horas e 30 minutos aliás ainda não chegou hein agora sim são 10 horas e 30 minutos na programação da Jovem Pan pra você que sintonizou agora a gente tá repercutindo um pouco a decisão de Dias Toffoli de anular provas em relação a toda a questão da Lava Jato agora uma coisa eu quero perguntar pro Kobayashi porque o Kobayashi é um homem do direito ele sabe fazer tudo direitinho é elogia sabe fazer tudo direitinho Kobayashi explica isso Kobayashi olha só acontece que é o seguinte Kobayashi ele verifica ele dá pra pintar sério ó o que eu ia te dizer pra que que então vale a pena você prender você julgar você levar a júri popular não no caso dele que não foi a júri popular mas pra que que vale então tudo isso pra nada é isso mesmo não não é no caso dele ele tem vários processos muitas condenações mas nenhum desses processos se encerrou e ele tava preso há 6 anos Paulinho preventivamente ninguém pode ficar preso preventivamente por 6 anos é uma prisão ilegal então ainda que no senso comum seja uma injustiça ele estar solto não dá pra prender só porque eu acho justo contra a lei essa é uma crítica que tem que ser feita ao sistema judiciário porque é que os processos demoram tanto porque é que a gente não tem mais juízes mais tribunais pra um processo começar e terminar em pouco tempo e alguém ser condenado e cumprir pena a questão é foi preso foi comprovado por que que existe essa necessidade por exemplo que o homem assumiu não ele assumiu que ele roubeu ele falou roubei mesmo ainda bateu no peito a mulher foi parar na cadeia vocês viram tudo o que aconteceu não fui sou eu que estou falando vocês assistiram pra que então vale tudo isso qual é o benefício que você tem inclusive de ter um judiciário no Brasil é porque a pessoa ela não confessa crime a pessoa confessa fatos e esses fatos vão ser julgados então o fato dele confessar que participou de determinados fatos criminosos não diz respeito a quantidade de pena a tipificação criminal qual é o artigo que ele vai responder se é por um ou por dois ou se é pelos dois juntos então tudo isso também tem que ter direito de defesa pra ele mesmo ele confessar os fatos ele emagreceu tacou um acetato no rosto pra ficar mais estiloso fez harmonização deixa eu só trazer informações aqui do Rio Grande do Sul porque com mais seis vítimas confirmadas sobe pra 28 número de mortes lá no sul do país após essa passagem de um ciclone na região sobre esse assunto a nossa produção conseguiu contato com uma moradora de Lagiado a Lívia Ávila que inclusive é enfermeira e está ajudando no socorro as vítimas desse ciclone daqui a pouquinho a Lívia vai entrar ao vivo aqui com a gente pra gente entender como é que está a situação como é que ela está vendo as coisas por lá as ajudas se as ajudas estão chegando se não estão chegando ela já está quase conectada aqui com a gente e a gente vai falar disso logo mais mais algum ponto que precisa ser elucidado só queria voltar no que o Mano falou Mano essa é justamente a questão quer dizer você não tem nenhum político condenado efetivamente cumprindo pena de prisão e você tem aí as empresas quase quebrando e algumas como bem pontuou aqui o Kobayashi quebraram efetivamente aquelas que não tinham ali musculatura financeira pra se manter quebraram em virtude do processo do Lava Jato então quer dizer as empresas acabam pagando e os políticos não gente vamos lá pra Lajeado no Rio Grande do Sul pra conversar com a moradora Lívia tudo bem Lívia seja muito bem vinda aqui ao Morning Show a gente quer entender um pouco a tua visão do que está acontecendo esse triste momento que o seu estado está passando Oi bom dia a todos eu estou aqui em Lajeado a Michelle me contatou pra que eu desse um pouquinho falasse um pouquinho do que a gente está passando aqui bom tem dois dias que a gente está num estado de terror de calamidade a gente jamais imaginou que teria uma proporção como teve nas últimas 76 horas na verdade agora Lívia só pra entender você já está vendo algum tipo de ajuda chegar aí a mobilização das autoridades já está se fazendo de forma prática ou ainda não nós temos aqui uma liderança o nosso prefeito ele é uma pessoa muito participativa ele está desde o início nas buscas quando a gente teve os alertas de que poderia ter as enchentes que elas poderiam estar em níveis elevados mas jamais nessa dimensão que a gente imaginou houve mobilização dele pra gente poder desalojar as famílias primeiramente então depois claro que tomou proporções catastróficas e aí nós tivemos também mais centenas quase milhares de desabrigados e desde então o nosso governador está aqui ele veio pra cá pra Lagiado que na verdade não é só Lagiado nós temos aí umas cidades também no sul Roca Salles o sul praticamente está debaixo da água 85% da cidade foi destruída Roca Salles também hoje apareceram mais seis mortos a gente tem centenas de pessoas que estão desaparecidas aí a gente não sabe a proporção dessa catástrofe que nós estamos enfrentando e está sendo enviado pra cá o tempo todo chegando o helicóptero o exército está aqui pra poder ajudar até porque como eu te disse não era esperado que tivesse essa dimensão a gente estava esperando a gente sofre com enchentes aqui na região porque o rio ele sempre tem como tem as cabeceiras quando tem muita chuva lá nas cabeceiras no norte do estado geralmente elas escoam pra cá mas jamais na história do Rio Grande do Sul é a segunda maior enchente que nós tivemos a última foi em 1941 segundo a história as pessoas falam e desde então está sendo uma questão a gente espera claro que a reconstrução as autoridades estão buscando auxílio pra poder ajudar mas é difícil pessoas pra serem resgatadas só te pedir um favor o Mano Ferreira me pediu a palavra aqui ele quer te fazer uma pergunta isso Lívia eu queria te pedir um pouco de um relato mais pessoal como é que você estava você mora sozinha teve alguma notícia sobre como que chegou a informação você precisou deixar a sua casa você está no abrigo como é que estão os seus vizinhos traz um pouco de uma perspectiva mais pessoal assim você estava vivendo sua vida então eu sou enfermeira no dia que a gente recebeu o alerta eu estou com a minha mãe hospitalizada por outros motivos então eu não estava trabalhando no hospital mas eu estava aqui dentro inclusive eu estou aqui com a minha mãe e a gente está se mobilizando aqui no hospital para receber pacientes dessas outras cidades que os hospitais também foram atingidos pelas águas eu moro na parte alta da cidade eu não fui atingida mas por exemplo o estacionamento que eu coloco o meu carro está todo o andar de baixo está todo debaixo d'água então alguns carros não puderam ser retirados eles estão no andar aguardando a água baixar para poder tirar colocar um pouquinho para cima e conheço tenho conhecidos na verdade teve um relato para mim emocionante porque ontem a gente estava vendo um vídeo e daí meu filho viu falou mãe essa é minha amiguinha da escola aí eu falei não é meu filho inclusive um vídeo que o Eduardo Leite postou de um resgate de barco e ele está apavorado porque ela perdeu tudo aí ele falou mas ela tem um monte de gatos será que os gatos também se salvaram então assim é uma situação que a gente tem uma impotência é uma situação de impotência porque a gente não consegue fazer nada claro agora está começando a estabilizar a água mas essa situação mesmo até quando eu comento me emociona porque eu não vi que era ela porque a gente vê os vídeos no automático mas ele teve um olhar e falou que era ela tem um milhar centenas de pessoas que conhecem que conversam que perderam tudo tem pessoas de outras cidades que estão aqui também que vieram e não sabem cadê os familiares até estão hospitalizados é complicado é uma situação bem difícil que nós estamos enfrentando aqui no sul na região do Vale do Itacoari Lívia Lívia a gente queria prestar solidariedade a você a todos os moradores do Rio Grande do Sul não é fácil a situação mas o que a gente pode fazer talvez daqui é mobilizar as pessoas encaminhar energias que são positivas e principalmente cobrar das autoridades que essa ajuda seja dada da forma mais rápida possível porque tempo significa vida nesse caso então eu queria muito te agradecer pelo teu depoimento aqui mais uma vez prestar minha solidariedade de todos aqui do Morning Show e desejar que a gente possa falar de lajeado do Rio Grande do Sul aqui mas de uma forma positiva e principalmente enaltecer seu trabalho porque você é enfermeira está na luta está na linha de frente e a gente tem uma admiração muito grande por essa classe profissional muito obrigado Lívia eu que agradeço a oportunidade e se puderem também eu não sei se pode existem canais de ajuda que nós vamos precisar que na verdade eu não que eu não fui atingida diretamente mas a gente se solidariza com as pessoas que foram então se vocês puderem depois darem os canais de ajuda que são dignos de doação a nossa equipe já está avaliando quais serão os canais que a gente vai divulgar aqui pode ter certeza que a gente vai contribuir nisso Lívia muito obrigado viu querida melhoras aí e a nossa solidariedade mais uma vez a todos gente são 10 horas e 40 minutos de edifício né Fê complicado complicado situação lá no Rio Grande do Sul é muito crítica a gente está acompanhando minuto a minuto tudo que se passa por lá e daqui a pouquinho a gente vai voltar para São Paulo para São Paulo porque a situação em São Paulo me parece que está rolando uma treta entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos está sabendo Fê pois é o que foi ontem as declarações do Boulos pois é agora o Ricardo Nunes vai estar aqui nós vamos bater um papo com o Ricardo Nunes daqui a pouquinho sobre isso para tentar entender porque a gente não gosta de treta certo não gostamos e assim fomos chegados e o Ricardo Nunes ele sabe dar o recado exatamente daqui a pouquinho então o prefeito de São Paulo vai bater um papo com a gente mas antes quem vai conversar com a gente é o Manolo gente o Manolo é um cara que já está sendo visto pela audiência como o cara que traz felicidade certo tudo bem como é que está Paulo tudo bem estou ótimo graças a Deus tudo firme graças a Deus por que você traz felicidade principalmente para os homens hein Manolinho você sabe que hoje Paulo é o dia do sexo você está brincando é hoje é o dia do sexo é sério e a relação sexual ela é muito bacana porque o nosso corpo libera alguns hormônios ocitocina endorfina serotonina você sabe que isso é muito importante porque relaxa o nosso organismo melhora o nosso principalmente a nossa circulação e olha tira até o estresse uma pessoa que tem uma atividade sexual com frequência você não tem a dúvida a Paula ela é mais animada mais bem humorada tudo isso faz uma diferença danada no dia a dia e ela entrega mais profissionalmente também com certeza com certeza o desempenho melhora disposição energia agora o Max Viril ele está sendo muito utilizado por vários homens inclusive turma pelo que eu fiquei sabendo para fazer academia é verdade a galera está usando para dar aquela energia no início do dia e ir treinar isso como que você vai usar o Max Viril é importante dizer isso é de 3 em 3 dias ele é muito concentrado então olha só Paulo só para você ter uma ideia como ele tem várias vitaminas vários sais minerais são princípios ativos que agem nutrindo o cérebro nutrindo o corpo dando energia e disposição e isso vai melhorar o seu dia a dia é o que a gente chama de ciclo virtuoso traz energia e disposição para o trabalho para cuidar da família cuidar da esposa só que em contrapartida para a relação sexual ele é maravilhoso Paulo por que? ele é vasodilatador então você tem um produto que melhora o fluxo de sangue então ele foi desenvolvido claro para a disfunção erétil o homem que tem ansiedade estresse crise de nervos isso tudo vai afetar onde? no desempenho sexual no dia a dia ali na relação sexual então quando você toma o Max Viril ele aumenta o calibre das veias melhora o fluxo de sangue vai oxigenar a região da próstata você sabe que depois dos 40 você não chegou lá nos 40 eu já cheguei eu já cheguei nos 40 depois dos 40 anos o homem tem que ter um cuidado especial na próstata precisa de oxigenação e o ato sexual ele vai oxigenar essa região então quando você toma o Max Viril você previne prostatite próstata inchada dilatada também é uma prevenção é um cuidado é uma prevenção agora Manolinho o que os homens que estão nos ouvindo agora e nos assistindo querem é voltar com aquele ânimo dos 20 anos de idade sim sim aquela melhor versão aquela melhor versão bem disposto e tal o Max Viril age exatamente para isso isso por que Paulo olha eu vou te explicar ele vai liberar esses hormônios que é ocitocina endorfina e serotonina sim justamente para sair daquela relação mecânica né aquele ato sexual mecânico muito pelo contrário ele vai te trazer aquela relação matinal que é interessante né quando você acorda e além disso ele vai melhorar o seu desempenho no dia a dia você sabe que como você toma de 3 em 3 dias vai melhorar os níveis de testosterona vai melhorar a absorção de algumas vitaminas que normalmente é o fígado que faz essa absorção e isso vai melhorar demais principalmente a sua atividade sexual o homem que toma o Max Viril ele comparece muito mais durante a semana agora meu amigo para você que está me ouvindo aí me assistindo o número para você ligar agora é 0800 505 0051 vou repetir aqui com calma para você anotar pega esse telefone agora liga porque tem uma equipe preparadíssima que vai te atender da forma mais profissional possível é 0800 505 0051 o número da felicidade a felicidade olha tem brinde especial hoje você já pode ligar véspera de feriado véspera de feriado vamos arrebentar olha só ficar com a companheira você vai ligar agora 0800 505 0051 você já pode ligar você não vai se arrepender porque olha Paulo você sabe que ele dura 45 dias então olha só essa cartelinha ela vai durar 45 dias que promoção você vai fazer nós vamos fazer o seguinte eu vou mandar o óleo para controle de ejaculação rápida e precoce então você vai usar imediatamente esse óleo eu vou mandar o óleo vou mandar também o nosso barbeador se eu tirar o pessoal fica bravo e a porcentagem de desconto eu quero saber a gente já trabalhou aqui ô Paulo a gente já trabalhou aqui 60 a gente já trabalhou 70 e hoje como é véspera de feriado vamos arrebentar vamos fazer até acabar o estoque até acabar o estoque não vou limitar o horário agora são 10 horas e 46 não vou limitar o horário eu vou fazer o seguinte 75% de desconto até acabar o estoque até acabar o estoque mas olha o pessoal já pode ligar liga agora 0800 505 0051 é 75% de desconto tem o óleo barbeador isso aí termina em 10 15 minutos 0800 505 0051 fica feliz melhor a tua vida porque o Max Virio serve pra isso é isso mesmo Paulo um abraço gente vamos gerar o assunto por aqui são 10 horas e 46 minutos o ator Bruno de Luca presta depoimento na tarde de hoje sobre o atropelamento de Kaique Brito né Fê traz detalhes pois é isso mesmo olha está marcado para as 3 horas da tarde que também serão encaminhados para a perícia as imagens do atropelamento registrado através de uma câmera de segurança de um quiosque que foi o mesmo aonde estava o Kaique Brito ali nas imagens vocês veem o ator colocando a mão na cabeça que foi duramente criticado mas duramente criticado pelo ator Alexandre Frota que destilou na internet que não deveria ter colocado a cabeça que não era a hora de colocar a mão na cabeça e sim de agir foi isso que ele quis dizer mas nós sabemos exatamente como funcionam essas questões principalmente quando você não espera né e vale ressaltar que o advogado do motorista já apresentou imagens gravadas do carro no momento do atropelamento Kaique sofreu um politraumatismo crâniano com múltiplas fraturas no corpo e segue internado em um hospital na zona sul do Rio de Janeiro no Copa D'Or agora essas imagens realmente para quem está assistindo e acompanhando pela rádio nós estamos mostrando as imagens do fatídico episódio que acometeu o atropelamento do ator Kaique Brito no Rio de Janeiro enquanto ele estava com seu amigo Bruno Deluca e o Bruno Deluca no momento que ele vê o amigo estatelado no chão ele coloca as mãos na cabeça enfim e é uma forma de pedir pelo amor de Deus indignação eu acho que essa forma de colocar a mão na cabeça é muito inconsciente o frota queria que ele fosse que ele saísse correndo e o que o frota queria que ele fizesse o frota disse que não era o momento de colocar a mão na cabeça e sim de agir disse o frota agir lá socorrer fazer alguma coisa até se você não tem a perícia de como tratar alguém que acabou de ser atropelado você pode atrapalhar você pode piorar não é nem essa questão imagina que você está você está tomando sei lá você está conversando com teu amigo ali no quiosque de repente você o teu amigo atravessa a rua que foi pegar algo no carro volta e nessa volta ele é acometido por um carro cai já quase morto sim ali o que você vai fazer você não sabe se a pessoa está morta se não está se sobreviveu se não sobreviveu você se assusta você não tem coragem de chegar perto para saber o que está rolando ou seja em situações assim que dá uma forma que nem quando você é surpreendido num assalto tem gente que reage tem gente que não reage as pessoas quando elas são pegas de surpresa se o Bruno de Luca fosse médico eu entenderia perfeitamente claro agora ele é um ator quer que faça o que não e não é nem a questão do médico é a questão de ímpeto mesmo tem gente que é impetuosa na hora resolve vai lá corre e tenta e tem gente que não consegue tem gente que realmente não tem esse ímpeto de ir lá também a imagem mostra o que 10 segundos depois ele deve ter pegado o telefone ligado até porque o depoimento hoje vai revelar justamente isso exato parece que ele ele e a passageira desse carro de aplicativo ajudaram ligando você sabe que ontem eu conversei com a minha terapeuta com a doutora Olga Inestessari um beijo pra você doutora ela me disse o seguinte que essa reação que a gente tem de colocar a mão na cabeça ela pode ter vários significados uma é voltar tentar reverter a situação pelo amor de Deus indignação você tem várias leituras aí e símbolos pra você colocar a mão na cabeça quando ocorre esse tipo de acidente e não é todo mundo que é uma pedra de gelo é emoção é o amigo às vezes o cara não quer encarar aquela situação tem isso tem que ser considerado muito bem um rápido break pra você que está no rádio são 10 para as 11 você me pediu maninho eu só ia dizer que o que eu acho mais doido é o frota achar que nessa situação o melhor comentário a fazer é julgar o colega a frota está querendo o holofote vamos combinar que a gente vive um momento agora que todo mundo tem opinião de tudo impressionante o frota disse que ele deveria que não era a hora de colocar a mão na cabeça e sim de agir então ou seja como que é perfeitamente gente olha só um reservatório se rompeu e destruiu casas e carros na comunidade Monte Cristo em Florianópolis o repórter da Jovem Pan de Florianópolis Cristiano Daros tem mais informações sobre essa queda tudo bem Cristiano seja muito bem vindo onde é que você está me encontro nesse momento Paulo bom dia ao lado de onde fica esse reservatório quem nos acompanha já pode observar vou sair do enquadramento aqui para nós conseguirmos mostrar esse reservatório foi inaugurado em março de 2022 e ele se rompeu por volta de uma hora e cinquenta e dois minutos arrastando aí dois milhões de metros cúbicos de água danificando pelo menos oitenta e cinco casas e afetando cento e cinquenta pessoas ninguém se feriu houve apenas algumas escoriações em alguns moradores mas os estragos são enormes pelo menos cinquenta carros foram arrastados pela força da água casas foram invadidas pessoas foram acordadas Paulo com a água já na na cama ou seja muitas pessoas tomaram um susto enorme na madrugada aqui na capital Florianópolis os estragos agora estão sendo contabilizados pela companhia de água e saneamento a Casam e segundo o governador Jorginho Mello todas essas pessoas serão indenizadas tudo que perderam será pago pela companhia e pelo estado já que é uma empresa onde o maior acionista é o governo do estado e há uma força tarefa nesse momento para levantar todo o que foi perdido por essa enxurrada causada por essa por esse rompimento o governador também afirmou que investigações e um inquérito pela polícia seria o será realizado para apurar o que ocorreu quais foram os fatores existe uma denúncia de moradores aqui da região alertando para que esse vazamento iria ocorrer a qualquer momento já era uma cena corriqueira paliativos foram realizados mas nessa madrugada acabou se rompendo toda a parede lateral vazando aí cerca de 2 milhões de metros cúbicos de água causando um estrago enorme para a capital que loucura meu amigo bom qualquer novidade você aciona a gente por aqui que a gente interrompe as nossas discussões para você trazer a informação obrigado Cris vamos gente olha só vamos girar o assunto por aqui porque o presidente da câmara Arthur Lira criticou a ideia do presidente Lula de tornar sigilosos os votos de ministros no Supremo Tribunal Federal para Lira isso prejudicaria o princípio da transparência no poder público a gente chegou a mostrar aqui no morning que o Lula apresentou a ideia numa entrevista ao programa conversa com o presidente da TV Brasil segundo ele a exposição dos votos e dos ministros tem criado uma certa animosidade na sociedade contra o Supremo Tribunal Federal minha querida Elaine Keller a gente viu uma negativa uma rejeição a essa proposta essa ideia do Lula de ontem mas uma rejeição muito nos bastidores publicamente a gente não viu muito isso até por parte dos ministros exatamente olha eu achei que eu não ia viver para ter que concordar com a Artulira sobre transparência exato sobre pois é maninho é o troca água pelo amor de Deus não é possível que eu ia sobreviver para isso mas eu sou obrigada a concordar com a Artulira eu também acho que assim nós estamos vivendo o presidente da república né tanto o Lula quanto o antigo presidente a gente precisa entender que o presidente os presidentes precisam entender que o que eles falam tem um peso muito grande eles são representantes do povo eles são um chefe de estado então assim antes de falar procura saber se aprofunda sobre o assunto querer falar sobre isso é realmente falta de transparência deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio são 5 para as 11 para você que chegou agora a gente está repercutindo a crítica de Arthur Lira a fala de Lula sobre os votos sigilosos no Supremo Tribunal Federal e Elaine Keller está concordando com Arthur Lira certo estou vivendo para isso isso aí é um negócio meio estranho super super vai ter até feriado uma época você acha que vai dar onde isso daí Elaine Keller e Arthur Lira juntos dá uma dupla interessante essa Elaine com Arthur Lira mas em relação a essa fala do Arthur Lira é mais do que esperada ele é o presidente da Câmara dos Deputados uma das casas de um poder da república e ele tem que se manifestar sim contra uma fala que indica uma vontade antidemocrática essa coisa de voto secreto só aconteceu no Brasil no Superior Tribunal Militar na época da ditadura e até hoje isso ainda repercute até hoje isso ainda é objeto de ação judicial para que a justiça militar entregue as decisões da época em que votava sigilosamente ou seja como é que o presidente da república no estado democrático que se elegeu com esse discurso pró-democracia pode ter uma ideia como essa de atribuir ao judiciário a obrigação de votar secretamente sem transparência sem publicidade só para deixar claro isso não é nem possível na nossa constituição nossa constituição institui como cláusula pétrica alguns direitos fundamentais conquistadas conquistados as duras penas e dentre as quais a transparência no serviço público agora essa fala dele não mostra uma fala errada né mano não é tipo ah ele falou algo errado ele está pensando algo errado são coisas completamente diferentes você soltar uma bobagem e tal mas isso é um pensamento isso é uma ideia isso é um conceito é uma visão de mundo revela uma visão de mundo é uma visão de mundo tão estapafúrdia e tão antidemocrática que até mesmo Arthur Lira pai do orçamento secreto um dos pais porque aí a paternidade é compartilhada mas um dos pais do orçamento secreto que é justamente um dos escândalos de falta de transparência que afeta a nossa democracia se converte imediatamente num republicano num exemplo de transparência ao ter que se confrontar com essa fala tão estapafúrdia do Lula que revela exatamente uma mentalidade que no lugar de buscar o aumento da democracia o que é a democracia? é a ideia de que todo cidadão é igualmente digno e que o Estado no lugar de ser senhor das pessoas o Estado presta serviço ao cidadão se o Estado presta serviço ao cidadão as autoridades precisam prestar contas do seu trabalho precisam portanto se subordinar ao povo que é igualmente digno então quando você tem como instinto numa situação dessa onde você precisa diminuir a tensão política do Supremo o seu instinto é dizer vamos esconder vamos proteger o Supremo como se fosse uma casta intocável que não pode receber críticas da sociedade você revela um espírito extremamente autoritário uma visão de mundo o que acontece com o Mano hein Paulo Matias? como assim? que sentido? ele simplesmente agora ele é contra o Lula mas eu sempre fui a favor dos mesmos valores os valores da liberdade da democracia e que infelizmente foram em muitos sentidos atacados durante o governo Bolsonaro e que nesse caso está sendo atacado pelo Lula então sempre que houver um ataque a esses valores o valor que é o pagador de imposto é patrão e precisamos que o Estado tenha transparência tem saudade de qual presidente da república só para entender é verdade boa pergunta tem que voltar lá para o Fernandes eu também pronto você também não Helena não trai o povo só tem um monte assistindo a gente só o sapatênis aqui meu amigo esse programa o programa do sapatênis disse o japonês que está de sapatê só queria lembrar uma coisa ainda sobre esse tema é bom eu vi alguns jornalistas fazendo aí uma comparação e até querendo defender essa ideia estapafúrdia de voto secreto no Supremo comparando o Brasil com alguns outros países vale lembrar minha gente que em alguns países a corte superior ela tem a atividade apenas de cassação são tribunais de cassação o que eu quero dizer com isso ela apenas caça a decisão de segunda instância e retorna o processo para segunda instância para que aquele mesmo aquela mesma corte que desculpa aquele mesmo tribunal porque corte é a corte superior só para não fazer confusão na cabeça de vocês para que aquele tribunal que deu uma determinada decisão refaça a sua decisão ou seja reveja a sua decisão reanalise a sua decisão então ela só caça ela não decide em cima de uma decisão já tomada aqui no Brasil não a nossa nossa corte superior além de caçar uma decisão dos tribunais ela também reforma ou seja ela dá um outro entendimento e tem muitos países onde isso não acontece ela só caça a decisão e manda de volta para que seja reanalisado dito isso nessas que são apenas de cassação é possível que a importância da transparência não é tão grande quanto numa corte onde você tem que fazer uma reanálise então até uma coisa vocês estão falando de ministros do Supremo Tribunal Federal eu vou voltar naquele assunto do Toffoli porque ele está repercutindo muito e eu tenho novas aspas aqui da decisão dele ele diz o seguinte a decisão que inclusive anulou as provas que a Lava Jato conseguiu ele diz o seguinte sob objetivos aparentemente corretos e necessários ele frisa justamente essa questão do combate à corrupção mas sem respeito à verdade factual esses agentes desrespeitaram o devido processo legal descumpriram decisões de judiciar superiores subverteram provas enfim em última análise não distinguiram propositadamente inocentes de criminosos valeram-se como já disse em julgamento da segunda turma de uma verdadeira tortura psicológica um pau de arara do século 21 para obter provas contra inocentes parece até que está falando sobre os presos dos atos do dia 8 frase de Dias Toffoli é muito adequado para o caso do dia 8 por isso que isso parece muito essa coisa que a gente tem visto hoje muito com o que aconteceu na Lava Jato é a pessoa condenada antes de qualquer devido processo legal antes de qualquer produção de provas antes de individualização de condutas esse discurso de Dias Toffoli deveria ser considerado inclusive para o que a gente está vivendo hoje também viu Paulo na Operação Lava Jato teve excessos e condenados e presos e empresas que sofreram os reflexos disso ilegalmente e agora a gente tem isso acontecendo de novo você não concorda muito né Maninho olha a tristeza que me dá é que parece que a dicotomia no sistema judicial brasileiro hoje é entre a observância entre aspas do devido processo legal que significa um prolongamento eterno do processo e a impunidade de um lado e do outro lado o atropelo do devido processo com essa condenação prévia ou seja não há horizonte de eficiência possível na justiça brasileira isso é o que me deixa pasmo como cidadão porque é uma das justiças mais caras do mundo 1,4% do PIB que nós gastamos com o sistema judiciário e a sensação que dá como cidadão é que a gente fica refém ou da do arbítrio do agente da lei ou da impunidade completa então como que a gente desata esse nó pra ter de fato império da lei no Brasil essa é a questão porque império da lei não é impunidade agora como fazemos isso Maninho na tua visão liberal na minha visão um dos aspectos iniciais é a gente precisa ter segurança jurídica isso significa que nós precisamos fazer com que a progressão da carreira dos juízes obedeça de fato a critérios de produtividade observando a conformidade da decisão com os tribunais superiores ou seja a gente tem que acabar com a ideia de um juiz primeira instância de segunda instância decidir com a própria cabeça e ignorando a jurisprudência então um dos aspectos é esse igualdade diante da lei fazendo com que o juiz que age da própria cabeça e ignorando a jurisprudência seja punido na sua ação e olha gente cerca de 3 milhões de veículos devem circular em direção ao litoral e o interior de São Paulo neste feriado prolongado de 7 de setembro o movimento deve se intensificar já nas próximas horas quem vai trazer detalhes dessa movimentação é a Soraya Lawande que está numa rodoviária é isso mesmo Soraya como é que está o movimento por aí isso mesmo Paulo a gente fala ao vivo aqui do terminal rodoviário do Tietê um dos três que tem aqui na cidade de São Paulo tem também o Barra Funda o Jabaquara e eles já preparam toda uma operação especial para recepcionar os viajantes quem vai conseguir pegar a estrada pelos próximos dias para curtir o feriado de 7 de setembro porque a previsão é de que passem muita gente por aqui então segundo a concessionária entre hoje e amanhã quinta-feira cerca de 120 mil pessoas devem embarcar por esses três terminais rodoviários de São Paulo hoje é quarta-feira ainda muita gente trabalha mas quem já consegue escapar já pela manhã então já vai conseguir pegar uma condição melhor aí em relação ao trânsito mas o movimento por aqui já é bastante grande eu vou pedir até para o Cris eu não sei se ele consegue me ajudar a mostrar para vocês também para quem nos acompanha por imagens a gente fala inclusive em frente a um dos guichês de um dos destinos preferidos aqui de quem vai conseguir curtir o feriado que é Rio de Janeiro segundo a concessionária Curitiba Florianópolis Belo Horizonte interior e litoral sul de São Paulo são os destinos aí mais procurados nessa época do ano durante todo o feriado prolongado até dia 11 de setembro a previsão é de que 590 mil passageiros embarquem e desembarquem então a cidade pelos terminais rodoviários e na saída para o feriado por conta dessa grande movimentação entre quarta e também quinta-feira serão disponibilizados 756 ônibus extras para conseguir a demanda de passageiros e aí caso haja necessidade de colocar mais ônibus eles vão disponibilizar então para conseguir atender todo mundo e como você disse a Artesp a agência de transporte aqui do estado de São Paulo já prevê que 2 milhões 800 mil veículos sigam em direção então ao litoral e ao interior paulista pelas principais rodovias então de saída da capital e também da grande São Paulo a partir desta quarta-feira o movimento deve se intensificar já a partir de quarta-feira mais no período da tarde e aí em todas as rodovias de concessão e na manhã de quinta-feira também há previsão de tráfego carregado e daí para a volta do feriado só para a gente encerrar a previsão então é de tráfego intenso no domingo e aí durante todo o dia muito bem obrigado querida pelas informações direto da rodoviária atualizando as movimentações antes deste feriadão eu vou para um rápido intervalo comercial daqui a pouquinho tem Priscila Fantin no morning show tem entrevista com o prefeito de São Paulo mas antes você confere o giro de notícias aqui da Jovem Pan Arthur Lira diz que voto secreto no STF ofusca princípio da transparência mais cedo Lula sugeriu que os votos os magistrados não fossem divulgados Câmara aprova urgência para compensação de vinte e sete bilhões de reais a estados os municípios terão direito a vinte e cinco por cento deste valor Zanin determina que União forneça remédio mais caro do mundo para criança no Ceará ministro acolheu o pedido dos advogados da família de uma menina que sofre de atrofia Câmara aprova PL que limita juros do rotativo e cria o programa Desenrola texto prevê que acréscimos na fatura sejam limitados em até cem por cento do valor da dívida Comissão de Segurança Pública do Senado aprova PL que torna corrupção crime imprescritível medida visa por fim a complexidade da legislação atual sensacional sensacional Vossos mobbis tem um par de presença rata tem um car de sensacional está aqui das lojas sem no paráquim das lojas seria sempre sensacional sensacional no Eu acredito em informação financeira e em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Toro de Ouro e depois o curso Toro de Ouro. Milhares de pessoas já aprenderam sobre os indicadores essenciais do mercado. De PIB a PMI, de payroll até curva de juros invertida. Os meus alunos agora conseguem montar suas estratégias financeiras com mais assertividade. Foi uma grande vitória. Mas chegou a hora do próximo passo. É hora de aprender sobre novos indicadores econômicos. Chegou o curso Toro de Ouro 2. Você vai aprender o que é índice de força relativa, reflação, como funciona o mercado de commodities. Esse curso foi feito pra você que já fez o curso Toro de Ouro 1. E pra você que já conhece alguns indicadores do mercado e quer se aprofundar pra se tornar um expert. Acesse a newcursos.com.br e garanta a sua vaga. Eu sou o Pablo. Lá vai Torinho! Sensacional! Nas lojas sem o preço é baixo, tem mais paixão. Muito baixo o preço é sensacional! Nas lojas sem tem carizinho, bem facinho, bem manzinho. O prazo é sensacional! Toda entrega com a tesíliote, brando, tico e alegrina. O emprego é sensacional! Nossos móveis tem vontade de presente. A lata tem o carizinho. Sensacional! Estar na divas lojas sem o paraquim das lojas sem é sempre sensacional! Sensacional! 11 horas e 11 minutos da manhã desta quarta-feira e o Morning recebe no sofá não somente uma, mas duas estrelas da teledramaturgia nesta quarta-feira. Eu estou falando dos atores Priscila Fantin e Bruno Lopes, que já estão aqui conosco. E vale lembrar também que a Priscila, gente, venceu a dança dos famosos de 2023 ao lado do professor Rolon Rô. Tudo bem, meus queridos? Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada! Prazer estar aqui com vocês. Prazer mesmo! Obrigado! Bem-vindos, viu? Obrigado, obrigado! Escuta, sabe que quando eu olho pra Priscila Fantin, meu querido Filipe Campos, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja chocolate com pimenta. Uma mulher má, absolutamente má, fez coisas horrorosas pra várias pessoas, não, tô brincando. Tá completando 20 anos nesta sexta-feira. Que sucesso que foi aquela novela, né, Priscila? Você conseguiu a mesma, né? Nossa, então você tá fazendo 20 anos agora. Que novela gostosa era aquela, né? Eu gostava muito daquela novela. Era muito gostosa. A trama muito gostosa, muito leve, né? A Olga era malvada, mas era leve ao mesmo tempo, né? Era meio ingênua, assim, as maldades. Agora, você começou com Esperança, não foi? Eu lembro, Esperança foi uma das primeiras. Foi uma das primeiras. Eu comecei em Malhação, em 99, aí eu fiz Filhas da Mãe, que foi uma das sete, aí fui pra Esperança. Sensacional. 2001, alguma coisa assim. E como é que vocês estão vendo a teledramaturgia hoje no país? Porque muita coisa mudou, né, daquela época pra cá. Eu acho que mudou, eu acho que abriu muito mais o leque. Eu acho que os artistas estão mais seguros e não dependendo de um único veículo, assim, sabe? Então, você tem streaming, você pode produzir. É uma coisa que eu faço desde 2008. Eu vejo hoje a galera fazendo muito mais, uma independência, de querer realmente fazer o seu conteúdo. Seja um podcast, seja no YouTube, ou, de repente, navegar por outros lugares. Eu acho que o artista em si tá mais seguro. E eu acho que quanto mais opção você tem, mais a galera tem que se dedicar pra fazer alguma coisa de qualidade, pra poder chamar a atenção do público e ter o público pra si. Quanto mais opção, melhor, eu acho. Eu acho que eu pego a carona nessa sua pergunta e também faço uma pergunta pra Priscila. Porque a Priscila, ela surge, faz aquele sucesso arrebatador na televisão, enfim, não ainda nessa época dos streamings, enfim. E, de repente, desaparece. Ah, eu. Tanque de ácido, assim. A gente fala, gente, pra onde foi a Priscila Fantini? É óbvio, um talento absurdo. Mas isso foi o que aconteceu, literalmente, na sua carreira, Priscila? O que rolou? Então, eu comecei a fazer televisão aos 16 anos, né? E não era algo que eu tinha planejado, que eu tinha almejado pra minha vida. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Pra você que sintonizou agora na programação da Jovem Infância, são 11 horas e 14 minutos e a gente tá recebendo aqui os dois atores, a Priscila Fantini e o Bruno Lopes, falando um pouquinho sobre teledramaturgia. Por favor, querida. Bom dia pra você que tá na rádio. Acabaram de chegar. Acabaram de chegar. Bom dia. E aí, não era algo que eu almejava, não pensava, não me preparei internamente pra essa possibilidade, sabe? Eu ia fazer uma carreira acadêmica, em nutrição, em publicidade, veterinária. Eram coisas que povoavam. É mesmo. Então, quer dizer, atos cênicas não era uma questão que realmente você... Era mais um hobby. Então, o hobby era tirar fotos publicitárias, assim. A minha irmã era modelo, ela é sete anos mais velha que eu, então ela fazia já alguns trabalhos publicitários. E aí, eu tinha cinco anos, fui buscar ela junto com a minha mãe num trabalho e acabei fotografando, porque faltou uma criança e achei aquilo legal. Minha mãe trabalhava numa agência de publicidade também, como atendimento. E eu vivia muito aquele métier da publicidade, assim. E fazia algumas fotos, porque eu queria ter independência financeira desde cedo. Então, eu fazia as fotos pra começar a colocar dinheiro na minha poupança. E teve uma produtora de casting que tava vasculhando o Brasil pra novos rostos, pra colocar no casting da Globo, como arquivo mesmo, pra ter ali um cardápio, alguma coisa assim. Acharam uma foto minha numa agência, pediram pra fazer um teste. Um ano depois, veio a reformulação da malhação que saiu de academia pra escola. E me chamaram pra fazer a Tati. E aí, eu achei tudo muito louco. Achei que, como não era algo que eu pensava ou almejava, eu falei, não é possível, o universo tá me trazendo um negócio que tanta gente quer. Vocês dois estudaram também, pra fazer o que vocês fazem, né? Como é que vocês enxergam uma GQ atuando, por exemplo? É. Porque hoje em dia você tem... Mas Juliette, não fala... Não, fala sério. Porque hoje em dia... Por favor, vocês precisam falar. Solta a boca no trombone, meu. Porque é o seguinte... Porque é o seguinte... Onde é que eu quero chegar com essa minha pergunta? A Jade Picon não conta pra gente. Não, tem uma galera que, assim, hoje em dia entra em novela, não pelo trabalho e pelo talento que tem, mas pelo número de seguidores que tem nas redes sociais. E isso deve ser frustrante pra vocês, que, meu, estão estudando, estudaram pra isso, né? Se formaram pra isso, quiseram fazer isso, aprofundaram no tema. Não é uma coisa fácil que qualquer um consegue fazer, só porque tem milhões de seguidores? Não é uma coisa fácil, mas eu vou deixar o Bruno responder, porque... Ele ficou triste com isso. Não, sabe por quê? Você passou a bucha pra ele. Pelo amor de Deus, eu achei ótimo ela pegar o microfone. Eu vi até o bigode direito levantar o microfone. Exato. Eu posso comentar sobre isso, mas eu não posso sentar nessa cadeira de quem estudou pra fazer isso. Perfeito. Porque, como eu tava contando, aconteceu. E eu acho que essas possibilidades existem. De repente, uma pessoa que não tenha feito um currículo acadêmico, em teledramaturgia ou dramaturgia, artes cênicas, acabar, por fim, num lugar e se dar bem com aquilo, porque tem um talento, porque tem um dom natural, alguma coisa do tipo. Mas, assim, a minha época não era uma época de rede social, né? Eu não surgia numa rede social. Então, isso que você falou na segunda parte, de que, hoje em dia, às vezes, o talento não vem acima, ou o estudo não vem acima de número de seguidores, é algo preocupante. E é real. E é real, porque a gente já ouviu isso de produtores de elenco lá no começo da era Instagram. Tipo, ah, não, a gente precisa botar uma pessoa que tenha mais número de seguidores. Eu nem Instagram tinha, por exemplo, sabe, na época. Então, é louca essa análise, né? Essa forma como eles pegam as pessoas pra fazer, ah, quero agregar no meu produto uma pessoa que tenha um apelo midiático. Mas eu acho que isso sempre existiu, assim, de uma outra forma ou não. Aquelas pessoas que eram, de repente, mais interessantes, mais bonitas, ou que, de repente, poderia receber mais cartas. Ou seja, ia cativar mais um grupo de pessoas pra poder ficar ali por conta de uma beleza. Trazer mais publicidade pra casa, né? Pra emissora. Não tinha outras pessoas que chegavam a ter um destaque ou uma oportunidade que aqueles que estudavam realmente não tinham. Eu acho que já vem. A diferença talvez seja porque hoje as pessoas são mais familiarizadas com câmeras. Então, as pessoas são mais naturais perante câmeras. Então, fica mais fácil, de repente, de você conduzir de alguma forma a pessoa pra poder fazer um personagem. Talvez ela não vá fazer com uma carga dramática maior. Você não vai ter essa responsabilidade. Mas ali, pra entregar o natural, consegue. E aí, sim, com o tempo. Talvez seja aquela coisa do público ter que acompanhar a pessoa se desenvolvendo, se tornando um ator ou uma atriz, do que, de repente, chegar lá uma coisa pronta. Mas eu acho que já vem isso. Já acontece há muito tempo. Não é de agora. Perfeito. Tem pergunta, Elaine? Eu queria saber um pouquinho da dança, né? A dança. Ai, que delícia. Foi muito legal, né? Pois é, boa. E, assim, eu acho que a gente bate um pouco na mesma idade e pra gente, não que a gente esteja numa faixa mais velha, mas é mais difícil... Juna, você fez 40 anos, Elaine? Já fez mais, Elaine. É mais difícil pra gente essa dinâmica de guardar a coreografia, guardar vários estilos. Deve ter sido uma loucura pra você. Porque o nosso corpo, né? A gente biologicamente começa a responder de outra forma pros estímulos e pra produção de coisas internas, né? O nosso corpo fica um pouco mais lento. Sim. Eu tava falando agora aqui nos bastidores que os 40 anos de hoje, eu não me sinto com aqueles 40 que eu enxergava quando eu era criança. Eu acho que os 40 já estão muito diferentes, né? Então, assim, eu não sinto esse peso. Eu me sinto leve, jovem. Tá tudo certo em relação à idade em si. Mas o nosso corpo, biologicamente falando, ele tem outras dificuldades, né? Então, o corpo sofreu bastante, bastante. Essa questão da memorização, eu ainda bem, tem ela muito bem trabalhada, porque isso era ok, mas fazer o meu corpo ler uma partitura de um ritmo diferente a cada semana era muito complicado, porque a dança não faz parte da minha vida. Então, assim, os ritmos, a forma como a mão se posiciona, a perna, se a ponta do pé se aflete, enfim. A forma como o corpo se movimenta em cada ritmo é muito diferente. E você pegar isso, mudar absolutamente pra outro, era louco. E com toda essa questão... Era um tempo muito pequeno, né? Muito pequeno. É, é. E com toda essa questão que você disse, me colocaram, né? Talvez não era uma coisa que eu queria mesmo. Depois você se tornou atriz ou realmente você quer ser atriz ainda? É uma história sua, é a tua profissão e você vai seguir isso? É a minha profissão. Eu... Quando eu fiz Esperança, eu senti, de fato, o que era esse universo da atuação e como representar emoções, sensações que eu não tinha vivenciado. A Maria era uma menina da mesma idade que eu, mas era de 1932. Uma partidiana numa Itália fascista, com um pai fascista, que engravidou jovem. E aí ela estava fugindo do pai que ela apanhava e grávida. E sentiu as dores do parto, as contras... Tipo, coisas que eu não tinha vivência, né? Então, como vivenciar tudo isso de uma forma real, sendo que você não tem isso no seu histórico sensorial, né? Então, ali eu entendi, de fato, o que é essa profissão e a beleza dessa profissão. E eu acho que teve uma outra coisa, né? Ela teve a oportunidade... Eu sou do Rio. Do Rio. É, mas ela teve a oportunidade, nessa novela que ela está falando, de contracenar com pessoas deslumbrantes. Foi, foi a minha grande escola, né? Nenhum de... Eu ou qualquer outra pessoa que tenha estudado comigo, por exemplo, teve a oportunidade de ter essa bagagem, como fazer cena com Fernanda Montenegro, Antônio Fagontes, Raul Cortez, sabe? Que é uma galera que estava ali com ela para poder ajudar, para poder ensinar, para poder trocar. E a gente... Faz tudo a diferença. Faz muito, mas assim, muita diferença. Eu acho que, fazendo esse paralelo da outra pergunta, com a galera que chegou hoje, acho que, de repente, essa troca com essa galera que estava ali, enxergava realmente um talento que existia sempre ali e queria realmente, sabe? Só lapidar uma pedra preciosa faz uma diferença da nada. É, a minha escola foi na prática e com esses professores, assim, né? Eu sempre fui muito observadora e afim de aprender. Muito estudiosa, eu sou muito CDF com tudo que eu me envolvo. Agora, a peça. Tem projeto novo, né, Fê? Tem, a peça, né? Contem pra gente. Então, projeto novo, eu posso dizer que vai ser a reformulação do nosso podcast, mas vamos falar da peça. Precisamos falar de amor, é isso? Sem dizer eu te amo. Uau! Esse é o título. E é um título que, por si só, já traz uma reflexão, né? Como é que a gente fala de amor sem, de fato, verbalizar eu te amo. A peça, eu falei que não seria o projeto novo, porque a gente tá em cartaz desde 2018. E aí, a gente já percorreu muitos lugares aqui no Brasil e voltou. A gente deu uma pausa, primeiro, por causa da pandemia, que fez tudo fechar. E agora, por causa do dança também, a gente deu uma pausa e a gente tá retomando, aos poucos, porque a gente tá com uma obra em casa, que tá tomando nossa saúde, assim, as minhas unhas, tudo. Não precisa falar, porque eu tô segurando o microfone, porque parou. Fica apogando o móvel de um lado pro outro, tira a porta aqui, bota na caçamba de entulho. Cava a pedra. Não é fácil, não. Escuta, onde que tá a peça? A gente viaja com a peça, a gente não fica sempre num lugar, porque a ideia do projeto era sempre unir a arte com a ação social. Então, a gente gosta de viajar e ir, principalmente, em lugares que, às vezes, nem teatro tem. Então, a gente consegue montar alguma estrutura pra poder levar um pouco de cultura pras pessoas que não têm esse acesso do circuito comercial de uma peça. Então, a gente tá amanhã, dia 7 de setembro, em Uberlândia, no Teatro Municipal, às 19 horas. Boa. E aí, a gente sempre fala, sempre dá próxima apresentação, a gente não gosta de falar da agenda, pra não confundir a galera. Entendi. Amanhã, Uberlândia. Amanhã, Uberlândia. Pra você de Minas Gerais aí, que tá nos assistindo, como é que faz pra entrar no Instagram de vocês? Qual que é? Arroba Bruno Lopes, arroba Priscila Fantin, tem todas as informações, tem os stories, tem tudo mais. Uberlândia, dia do Municipal, às 19 horas. Show. É fácil. Queridos, muito obrigado. Única apresentação. Única apresentação. Muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite aqui. Então, amanhã tá dado o recado pra você, mineiro, que tá nos acompanhando. Eles estarão em Uberlândia nessa peça sensacional, que a gente vai entender como é que se ama sem dizer eu te amo, né, maninho? Agora, a gente sabe aqui como é que se odeia sem dizer também. Para. Sabe, eu não. Eles me adoram. No fundo, eles me amam. Obrigado, queridos. Valeu, um beijo pra você. Obrigada. Gente, olha só, o número de mortos por conta da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, infelizmente, aumentou agora de 28 para 31. A confirmação foi dada há pouco pelo governador do estado, Eduardo Leite. Ao vivo, direto da Jovem Pan, da Serra Gaúcha. Quem tem detalhes, novamente, é o nosso Felipe Vicari. Então, nós temos mais três mortos. É isso, Felipe? Isso mesmo, Paulo. Até as ações que foram atingidas pelas enchentes por essa passagem do ciclone no Rio Grande do Sul. no cenário da cidade de Roca Salles, que é um município pequeno, nas proximidades do rio Taquari, onde a água do rio acabou subindo mais de 20 metros, é descrito como de destruição total pelo prefeito. Residências, comércios, prédios industriais e também agências bancárias, além de postos de saúde e mercados, supermercados da cidade, foram totalmente destruídos. Estradas foram severamente danificadas e, em alguns casos, praticamente elas acabaram deixando de existir. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul mantém alertas, com validade até o início da tarde de hoje, por conta de inundação do rio Caí e também do rio Taquari. E, de acordo ainda com a Metsul Meteorologia, há uma tendência de chuva para os próximos 10 dias, para diversas áreas do Brasil, especialmente aqui na região sul. E a tendência é, de fato, que o Rio Grande do Sul concentre os mais altos acumulados de precipitação no país para esses próximos dias. Um novo episódio de chuva volumosa na região é projetado para essa segunda metade de semana e outro evento de instabilidade pode acontecer na próxima semana. Muitos municípios aqui da região devem ter chuva entre 100 milímetros e 200 milímetros, com marcas superiores em algumas cidades. O fato é que as imagens são devastadoras em muitos municípios afetados por esse ciclone. Infelizmente, já a tendência é de chuva para a metade, segunda metade dessa semana e também para o início da próxima, Paulo. Muito bem, Felipe. Só mais uma pergunta para aproveitar mais você aqui no programa. Está marcada para as 11h30, a coletiva do governador Eduardo Leite com os ministros. A gente pode esperar alguma ação concreta ainda hoje? Acreditamos que sim e é extremamente necessário essa resposta dos ministros e também do governo federal e também em parceria com os municípios e também o Estado. Essa é uma situação de extrema urgência e esperamos de fato que essas ações tomem início já ao longo da tarde de hoje para auxiliar as famílias afetadas por conta deste ciclone que acabou trazendo tanta destruição, o pior fenômeno meteorológico que acabou atingindo o Rio Grande do Sul nessa história recente, já passando dos 30 óbitos. Infelizmente, a tendência é de encontrar mais pessoas aí que acabaram perdendo a vida por conta dessa tragédia, Paulo. Muito bem, Felipe. Obrigado, viu, meu amigo. Qualquer novidade você aciona a gente por aqui. A gente está de olho em tudo que acontece no Rio Grande do Sul. Infelizmente, por conta desse ciclone tropical, extra-tropical aí que atingiu o Estado. Gente, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o prefeito de São Paulo, hein, Ricardo Nunes, mas é em... Grande, Ricardo Nunes. São 11 horas e 29 minutos e eu quero falar com você que vive reclamando daquelas gorduras localizadas e você está usando aquela camiseta mais larga para não ficar marcando aquele pneuzinho gostoso. Meu amigo, esse sofrimento pode chegar ao fim. E eu vou falar uma coisa, estou impressionado com o Lírios Lipo 3D, porque comecei a tomar... Tudo bem, Dani Boy? Bom dia. Comecei a tomar há dois dias, é isso? Dois dias. Esse é o meu segundo ou terceiro dia já? Segundo dia. É bom, hein? Meu, impressionante a quantidade de vezes que eu estou indo fazer xixi. E a gordura está saindo, meu querido. Que legal. Está saindo. Que legal. Gente, é muito legal quando a gente traz um produto bom como esse, é o Lipo 3D, que a pessoa vê resultado no segundo dia. A ideia, a proposta nossa, Paulo, é que a pessoa vê resultado a partir do 15º dia. 15 dias, às vezes um mês de tratamento. Você vê resultado no segundo dia de uso. O que acontece? O Lipo 3D, ele vai eliminar gorduras, vai ativar o seu metabolismo. Agora, presta atenção. Tem pessoas que comem uma folhinha de alface e continuam engordando. Por quê? O metabolismo está lento. Aquela outra... Nossa, nem gosto de falar que me dá até raiva de lembrar. A gente sempre conhece alguém assim, né, Paulo? É verdade. Come de tudo. Toma refrigerante, come doce, come de tudo, massas e não engorda. É um palito. Compulsivo, né? É, como... Não engorda. Não engorda. Metabolismo. Metabolismo acelerado. Já outras pessoas estão fazendo dieta, fazendo de tudo para emagrecer e não conseguem emagrecer. É metabolismo lento. Gente, eu quero chamar a atenção. Para você que está me ouvindo agora no carro, presta atenção. O emagrecimento é uma questão de saúde. Olha só. Mais de 20% dos casos de infarto são por conta de obesidade, problemas de diabetes, problemas nos rins. Os rins estão falindo por conta de muita gordura. O que acontece? A pessoa vai andar, precisa dar uma corridinha, acelerar o passo às vezes para pegar o ônibus e chega, fica ofegante. Sobe um lance de escada, parece que o coração vai sair pela boca. As articulações estão doendo por conta de excesso de peso. Gente, o emagrecimento é uma questão de saúde. Começa a usar o lipo 3D. Olha só a fórmula. Além de ter o óleo de cártamo, que é o famoso, seca a barriga. Esse óleo é poderoso. Esse é poderoso. O óleo de cártamo, ele ajuda a mandar gordura. A pessoa, logo no segundo dia que usa, quando vai ao banheiro, vê a diferença, viu? Óleo de chia. Dá diferença, inclusive, na cor, né? Você está vendo a diferença na sua urina, né? Sim, sim. É impressionante, gente. Começa a tomar o lipo 3D, você vai ver. Agora, além de poder mandar embora, ele cuida da saúde do coração, tem óleo de semente de uva, que é concentrado em flavonoides, para cuidar do seu coração. O que mais tem aqui no lipo 3D? Picolinato de cromo. Presta atenção. Esse mineral, ele é o indicado pelos médicos, para a pessoa que tem problema de compulsão alimentar. Sabe aquela pessoa que vai comer um pedacinho de pudim, e quando vê já comer o pudim inteiro, aquela vontade louca, a tarde de comer doce, chocolate, isso vai embora, essa vontade passa, quando você começa a tomar o lipo 3D, porque na fórmula tem o picolinato de cromo. Nós estamos falando de um emagrecimento saudável, que vai cuidar da sua saúde, vai funcionar bem o seu intestino. Para quem tem problema de retenção de líquido no corpo, às vezes está com o rosto inchado, ou com as pernas inchadas, isso é problema também de pressão alta. Ô Paulo, fala aí, você está usando, é bom ou não é? Não, bom, bom e a gente recomenda aqui. Se você pegar agora o telefone e ligar no 0800-000-3249, você vai ser atendido pela equipe do Lírios Lipo 3D, que vai te fazer uma promoção boa hoje. O que você vai fazer, Dani? Promoção fantástica, atenção. Não, não me vem com esse seu massajador aí, meu amigo. Não, esse massajador. Não, nem vem. Você não quer hoje? Não, hoje eu não quero. Uma amostra para você ver. É impressionante, meu. Você vai dar de presente isso aí? Tenta pegar isso daqui só para a gente mostrar. Esse aqui é presente. Olha só a potência disso daqui para eliminar líquido. Está vendo aí? Gente, isso aqui você vai passando assim nas pernas, ele ajuda a eliminar a retenção de líquido. Passa nas costas para quem está com dores. É uma delícia. Isso daqui é presente. Não, isso aqui não é brinde. É um presente fantástico. Segura um pouco aí. Isso é maravilhoso. Passa aí na sua perna. Isso aqui vai de brinde, é isso? Isso é presente. Para quem ligar agora, os 100 primeiros vai ganhar esse massajador profissional. Que legal. Você tem que apertar e segurar. Tem várias intensidades. Várias intensidades. Bem legal, cara. Esse aí é o massajador profissional para eliminar líquidos do corpo e relaxar. Até que horas, Dani? Você vai fazer isso aí? Não é horas, é assim, ó. Para quem ligar agora, o 100 primeiros 0800-0003249. Corre para o telefone. Boa. 0800-0003249. 60% de desconto e ainda leva esse massajador maravilhoso de presente. Eu amo isso daqui. Gente, chegou lá na agência, todo mundo quer um desse. Esse aqui é maravilhoso. É presente. Boa. Mas tem que ter atitude de ligar. Fala aí. Gente, 0800-0003249. Você liga e adquire já o seu Lírios Lipo 3D. Obrigado, Dani. Grande abraço. Um ótimo dia a todos. Valeu. Valeu. Gente, nós estamos acompanhando aqui justamente o caso envolvendo o estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, esse número de mortos aumentou aí de 28 para 31. E a confirmação, inclusive, foi dada agora há pouco pelo próprio governador do estado gaúcho, Eduardo Leite. A gente está acompanhando todas as informações, as imagens são absolutamente chocantes para você que nos acompanha ao vivo nesta quarta-feira. E nós estamos tentando entender agora quais serão as ações efetivas que tanto o governo estadual quanto o governo federal vão fazer para tentar remediar essa situação. Há uma previsão, inclusive, de chuvas para a próxima quinta-feira, mais conhecida como amanhã, dia de feriado nacional. E as autoridades estão extremamente preocupadas porque o nível de água que consta nas ruas de municípios, como, por exemplo, o município de Lajeado, ainda é muito alto. Maiores informações você vai continuar acompanhando aqui na programação da Jovem Pan. Certo, turma? A situação é muito crítica, né, Maninho? Esse é o tipo de situação que não é hora de fazer nenhum tipo de politicagem, é hora do setor público atuar em conjunto, criar justamente uma central para lidar, uma central unificada, né, para a prefeitura, governo do estado, governo federal, conseguir concentrar os esforços de uma forma coordenada. E também é muito importante ter atenção para a situação psicológica dos moradores, porque uma equipe de suporte para lidar com essa situação é importante porque é um contexto em que gera danos, não apenas os danos físicos, mas também psicológicos, né? E nós temos um bom exemplo recente, né? A tragédia aqui no litoral norte de São Paulo fez com que o governo federal se unisse com o governo estadual, com as prefeituras envolvidas e nós tivemos ali um bom exemplo a ser seguido. Atenção inicialmente às questões de defesa civil, ao trabalho do corpo de bombeiros de resgate, que é o que é mais urgente, e depois também do tratamento de saúde, a organização em relação à moradia, atenção social que essas pessoas precisam também. E, claro, pensando no futuro também, o alerta para que casos como esse não se repitam também. Turma, são 11 horas e 36 minutos para você que está no rádio. E olha, girando o assunto por aqui, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, criticou o ato de pré-campanha do principal adversário dele nas próximas eleições, o deputado federal Guilherme Boulos. Como a gente gosta de entender todo o contexto, a gente fez o convite tanto para Guilherme Boulos quanto para Ricardo Nunes para poder bater um papo aqui no Moro. Nós queremos entender. Estamos conectados aqui com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que eu acredito que já me ouve, certo, prefeito? O senhor está por aí? Bom dia. Bom dia, Paulo Matias. Bom dia a todos aí do Moro e Fui. O prefeito, só para contextualizar a nossa audiência aqui, o Boulos foi à zona leste de São Paulo, é isso? Na região ali de São Mateus e fez uma fala acusando, inclusive, a administração do senhor de estar retirando algumas pessoas próximas ali de córregos na região. A gente está tentando entender a versão dos dois lados. Qual é a sua? Paulo, o que aconteceu? Ali na comunidade chamada comunidade Caboré, na região de São Mateus, bem na beira do rio Aricanduva, tem uma comunidade, que é a comunidade Caboré, que fez a ocupação daquele espaço. Pessoas que não tinham onde morar, acabaram construindo ali as suas casas, seus barracos. E o que acontece ali quando chove? Sobe a água e inunda toda a comunidade ali, as casas. Inclusive, a gente teve, infelizmente, uma situação de um rapaz que foi carregado ali pela enchente na última chuva e acabou falecendo. E a prefeitura de São Paulo iniciou um processo ali para resolver aquela situação. São a área de risco, R3, R4. E o que é necessário fazer? Remover as pessoas, são mais de mil pessoas, as casas. Estamos dando um atendimento habitacional para eles, que tem duas opções, Paulo. É bom a gente poder explicar para as pessoas. A gente pode dar o auxílio aluguel, que é de R$600,00, porque está em área de risco. Ou uma lei que eu aprovei na Câmara Municipal de São Paulo, eu não podia fazer isso antes, mas agora posso que eu aprovei uma lei. Dá uma indenização sobre a construção, que vai até R$30 mil. Agora, ali é uma área pública da prefeitura de São Paulo. Então, o que o candidato foi lá e disse para as pessoas? Que elas não poderiam aceitar aquilo, que elas teriam só que sair dali quando eu desse uma casa, seria a chave contra a chave. E que a prefeitura deveria indenizar a terra. Isso é bom, porque é um vídeo, tem lá a fala, ele falando isso para as pessoas. Mas, qual que é a grande questão? Esse trabalho que nós estamos fazendo, de remover as famílias, para elas saírem de risco, para elas não correrem o risco de vida, cuidando das pessoas, preocupado com a vida das pessoas, para reurbanizar ali, quando ele vai lá e diz que as pessoas não devem aceitar, porque a prefeitura tem que pagar a terra, aí é que é o problema. E tem duas situações, o Paulo. Ou está mentindo, ou está desinformado, que também é grave. Porque a prefeitura não pode indenizar uma terra, o terreno, que é da prefeitura, é uma área pública. A legislação não permite isso, nem teria cabimento de alguém construir numa área pública, numa área da prefeitura de São Paulo, e você indenizar o valor da terra como se dela fosse. Diferente de alguém que tem uma desapropriação, o terreno é dela, o imóvel é dela, então você paga ali por aquela propriedade que, evidentemente, deve ser ressarcido. Agora, nessa situação específica, é ruim. E qual que é a nossa preocupação? O que as pessoas, até o limite que as pessoas têm para poder fazer política? Porque eu estou preocupado de salvar as pessoas, de não deixar as pessoas em risco de vida, para a gente poder dar uma solução e não vender ali uma ilusão, criando um problema e causar algum transtorno, numa situação que a gente já está resolvendo. A gente está fazendo com que haja uma solução para aquelas famílias, com todo atendimento habitacional e reurbanizando todo aquele espaço. Nós estamos canalizando o córrego, fazendo toda a infraestrutura. São 170 milhões de reais investidos para poder resolver essa situação de anos. Eu queria ressaltar, nossa preocupação é com a vida das pessoas. Tirar as pessoas do local onde elas estão em risco de ter malagamento. A Elayne Keller me pediu a palavra aqui, ela tem uma pergunta para você. Bom dia, prefeito. Queria aproveitar a sua entrevista aqui no Morning, para pedir e abrir o espaço para o senhor dar um esclarecimento sobre a matéria que o Intercept Brasil lançou ontem, sobre a fraude das fraldas, alegando que a prefeitura, no ano passado, em abril, contratou com uma empresa a compra de fraldas geriátricas, que no total deste contrato, o gasto da prefeitura pode chegar em 60 milhões. Essas fraldas foram compradas no valor unitário de 1,3 reais. E, quando foi esse ano, esse valor já foi reajustado para 2,6 reais, retroativo agosto do ano passado, o que pode gerar aí um gasto de 20 milhões a mais nos cofres da prefeitura de São Paulo. Queria que o senhor esclarecesse esse ponto. Elayne, assim que eu tomei conhecimento desse caso, imediatamente eu liguei para o setor responsável, para poder entender do que se tratava. O setor responsável fez o esclarecimento. E o que acontece? Está pagando a mais, porque existe alguma coisa irregular, conforme a nota que, inclusive, eles me mandaram aqui. É de que foi feita uma contratação de um produto, a gente distribui em torno de 5,5 milhões de fraldas por mês. Olha, a prefeitura de São Paulo fornece fralda para as pessoas, muita gente não sabe disso. Um trabalho importante que a prefeitura de São Paulo faz, que quase nenhuma prefeitura faz isso, a gente fornece fralda para as pessoas. Mais de 5,5 milhões de fraldas por mês. E o que acontece? Foi feita essa contratação por um preço, e esse contrato e qualquer outro contrato, o fornecedor, ele pode, dentro da legislação, requisitar, solicitar um requilíbrio, apresentando a justificativa de que aquele produto teve aumento dos seus itens, portanto, para continuar fornecendo essas fraldas, era necessário fazer o ajuste com relação ao preço, porque senão a gente teria esse fornecimento interrompido. Não teria condições de que com aquele preço lá atrás, pudesse manter o fornecimento. houve aumento ali dos itens, e, portanto, a análise do setor técnico da Secretaria de Saúde, com relação à pesquisa de mercado, houve uma pesquisa no mercado para ver se tinha fundamento aquilo, foi verificado, se os itens realmente tiveram, subiram, e depois de passar por todos esses órgãos técnicos da Secretaria, avaliado que dentro da legislação era necessário corrigir o preço para não interromper o fornecimento, o setor técnico da Secretaria aprovou, e, portanto, fez ali a correção do valor. Lembrando que era um valor que estava defasado, porque houve aumento dos itens. Então, é um processo natural, vários contratos em qualquer setor público ou privado, ele pode sofrer ali uma análise com relação à questão de reequilíbrio de preço. Sim, prefeito. A gente compreende essa questão do reequilíbrio contratual, mas o que chama atenção é que a empresa venceu a licitação em abril, e aí já houve um desequilíbrio contratual três meses depois, porque esse valor que foi aumentado, ou seja, de R$ 1,31 para R$ 2,06, ele passou a valer já em agosto, ou seja, três meses depois do contrato assinado. Faz sentido? É isso que eu estou te falando. Foi feita uma análise técnica, se houve o aumento dos itens que compõem a fralda, isso foi avaliado, foi feita pesquisa de mercado, não existe nenhuma situação onde você diga que o valor que está sendo pago dos R$ 2,00 e pouco seja um valor acima do que é o preço de mercado, tem toda uma análise. Não é algo feito de uma forma irresponsável, sem fazer análise de custo, de preço. Às vezes, dependendo do item que se compõe ali, existe um aumento que a gente não pode fazer, suspender o fornecimento e deixar as pessoas. Eu queria ressaltar, a Prefeitura de São Paulo fornece R$ 5,5 milhões de prodas por mês para as pessoas. Inclusive, a gente vai agora fazer um trabalho, nos próximos dias, de anunciar para todos vocês que a gente vai, inclusive, fazer a entrega na residência através dos correios. Fica mais barato, porque é muito volumoso, ocupa muito espaço nas nossas UBSs. E a gente vai fazer, inclusive, a entrega residencial. Agora, houve todo um procedimento da área técnica da Secretaria de Saúde, fazendo a análise de preço, e foi identificado que não é pago nada além daquilo que é o preço de mercado, o preço que acompanha o aumento dos insumos. Sim. Prefeito, ontem, se eu não me engano, o senhor fez uma palestra, acho que na FAAP, me corrija se eu estiver errado, o senhor foi questionado por um aluno ali se o senhor tinha proximidade com o Bolsonaro, tinha proximidade com o Lula, ou o senhor disse que não tinha proximidade com nenhum desses dois. Eu quero que o senhor explique essa fala para a gente. Vamos lá. Ontem, realmente foi isso, foi uma palestra ali para os alunos da FAAP, fiquei encantado, uma instituição muito importante, uns alunos muito preocupados com a cidade, um nível, os alunos, que realmente me deixou bastante feliz. Terminada a palestra, me fizeram uma pergunta sobre proximidade com o presidente e associado à questão da pandemia. Eu não havia entendido direito, eu perguntei proximidade com o presidente Bolsonaro, a pessoa me respondeu que sim, eu respondi, olha, eu não tenho essa proximidade toda com o presidente Bolsonaro, até gostaria de ter, estou trabalhando até para ter, Paulo Matias, para que ele possa vir e me apoiar. E aí expliquei a questão da pandemia, na sequência do questionamento, que foi uma colocação de uma aluna. E expliquei que São Paulo se tornou a capital mundial da vacina, que não faltou leito de enfermaria, de UTI para ninguém, não faltou oxigênio, nós somos exemplo para o Brasil e para o mundo, com relação à questão de enfrentamento à pandemia. Então, não tem nenhuma coisa além do normal, tem sido muito claro, muito objetivo, que é importante que o centro ao qual faço parte e a direita possam estar unidos para vencer a estrela esquerda, que todos nós sabemos que é um grande risco para a cidade, e é um processo que está acontecendo normal, eleição é no ano que vem, agora a questão da proximidade com o presidente Bolsonaro, não tem uma relação muito íntima, mas queria ressaltar aqui, gostaria de ter, inclusive, que ele viesse me apoiar na eleição, sempre falando aqui de uma forma muito transparente, sem nenhum problema, não entendi o porquê do ruído. Muito bem, prefeito, muito obrigado, pela sua participação no Morning Show aqui de hoje, a gente gosta um pouquinho de bafafás político. Sim, mas vocês sabem que o prefeito, qualquer hora ele tem que entrar a ouvir, eu vou vir aqui para falar sobre o projeto das mulheres paulistanas. É muito interessante isso, ele tem que falar aqui conosco. Muito bem, prefeito, obrigado, viu? Ricardo Nunes entrevistado aqui do Morning Show desta quarta-feira, valeu. Obrigado, Paulo Matias, abraço a todos aí. Gente, olha só, uma informação importante, são 11 horas e 48 minutos, o Mingau, baixista da banda Ultraja Rigoni, infelizmente ainda segue internado na UTI do Hospital São Luís, em São Paulo, vocês se lembram que nesse final de semana ele foi baleado ali na cidade de Paraty, litoral do Rio de Janeiro, depois dele e um amigo terem resolvido sair para comprar um lanche. Ele passou para uma área onde o tráfico, infelizmente, tem uma atuação muito forte e foi baleado. Há diversas campanhas acontecendo, inclusive de transferência de sangue para o Mingau. Se você quiser, obviamente, participar, existem alguns perfis no Instagram que estão divulgando, inclusive do próprio apresentador Danilo Gentili, de vários humoristas também. A corrente é grande justamente para que o Mingau possa sair dessa e, enfim, passar dessa fase que é uma fase absolutamente triste e lamentável. Alguém... Eu sou a vítima da criminalidade, né? Exatamente. Fala, Fê. Não, eu acho que é isso, eu acho que é tudo isso que você disse mesmo, uma triste, infelizmente, tudo isso aconteceu. Agora, se a gente analisar, o próprio Danilo Gentili interrompeu as gravações, né, Fê? Pois é. Do programa no SBT, enfim, não está mais rolando isso. Mas, enfim, vamos girar o assunto por aqui. Olha só, o humorista Léo Lins tornou-se réu num processo criminal, gente, por ter feito piadas com grupos considerados minoritários. Léo também teve, né, Fê, as contas no YouTube e no TikTok derrubadas. Pois é, olha, ele foi derrubado por 90 dias e o humorista teve ainda o valor de 300 mil reais bloqueados de suas contas bancárias para pagamento de multas por descumprimento de decisão judicial, viu? Então, ou seja, o Léo Lins que esteve aqui conosco, inclusive, e comentou sobre toda essa questão que acometeu aí realmente todas essas histórias e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, tipo, acho que vai realizar hoje, sei lá, alguma coisa que realmente possa tentar solucionar esse problema aí com a questão do Léo Lins. Muito bem. O que vocês acham dessa história do Léo Lins? É o seguinte, faça piada e pague 300 conto, é isso? Ô, Paulo, você sabe que tem uma questão na legislação, que é até curiosa, nessa questão de você fazer ofensas a grupos minoritários, na legislação, se for por piada, como é o caso do Léo Lins, tem uma punição até mais grave do que se for sério. Ou seja, vai ser igual o dia em que um comediante vai ser intimado a ir prestar um depoimento e ele, por estratégia de defesa, vai falar não, não era uma piada, era sério. Daí a pena é menor. Olha só que despropósito, descompasso, uma questão totalmente fora de sentido na nossa legislação. Você não acha que daqui a, sei lá, uns 10, 15 anos ou até antes, a gente não vai olhar para situações como essa e falar, meu Deus do céu, condenaram alguém para fazer piada? Você não acha? Então, a gente precisa entender o contexto. É um certo exagero? Olha, Paulo, a gente precisa entender o contexto, né? O que que acontece? Antigamente, a gente tinha aí, por exemplo, os trapalhões que faziam piadas, né? Eu sou de uma geração onde a gente não tinha muito essa consciência e brincava, fazia qualquer tipo de brincadeira, mas a gente não tinha a internet, né? O que a gente tem hoje é uma repercussão muito grande na internet, né? Uma extrapolação daquilo que é falado para o campo da internet. Então, com isso, as pessoas acabam gravando, fazendo cortes, pulverizando isso, né? Multiplicando essas falas na internet e até atingindo essas pessoas que são consideradas minorias. E as pessoas precisam entender que a gente tem um problema de saúde pública grave quando a gente fala de internet. As pessoas não conhecem, né? A gente não tem o conhecimento disso, a gente não traz para as pessoas esse conhecimento. Mas há um índice muito grande de depressão por conta da internet. Uma dúvida. Os trapalhões... Esses ataques, esse discurso de ódio. Os trapalhões de estar atrás das grades ou pagando montas? Não, não, não. É isso que eu estou falando. A questão da piada... Não faz sentido. É que hoje ela extrapola o campo só da brincadeira ali. Ela vai para o campo da internet que ganha uma dimensão muito grande e isso é usado contra essas pessoas. A questão é, vai para o campo da internet para as pessoas que seguem ele, as pessoas que estão interessadas no conteúdo dele, né? Essa é a questão. Ele faz um show fechado, a pessoa sabe qual é o tipo de humor que ele pratica e faz um contrato com ele de ir lá a consumir esse produto. Eu não consigo achar normal. Veja só, no mesmo programa a gente falou sobre... Toda a Lava Jato, todos os crimes ali de desvios, corrupções milionárias. Tudo isso, a justiça agora diz que, ah não, teve um problema processual, então vamos fazer de conta que os crimes não existiram, vamos reescrever a história, vamos dizer que todo mundo era inocente, ninguém roubou nada. Agora, com uma piada, aí a gente pune o humorista. Não consigo achar normal um país que inocenta, corrupto e pune o humorista. Os valores estão invertidos. A gente leva mais a sério uma piada do que o assalto ao país. E outra, não é crime essa questão da piada porque um dos elementos do crime é o dolo, ou seja, a intenção, a vontade de depreciar alguém, a vontade de diminuir a honra de alguém, a moral de alguém. Quando o ânimo, a vontade é de brincadeira... Não, é o... Mas você pode brincar com outras coisas, você não precisa usar... Pode, mas a questão é, se ele não faz com a vontade de depreciar alguém, não há dolo. E aí, se não há dolo, não há trilho. Pode não há dolo no campo criminal, mas no campo civil, sim. Tudo bem, mas ele virou réu. Olha a notícia, ele virou réu. Como é que alguém vai responder criminalmente? A pessoa que cresce através de corrupção não tem que pagar multa severa. O humorista que faz piada... Espera aí. Eu não consigo achar isso. O Porto dos Sondos já deveria ter sido fechado, então. Mas é seletivo, né, Paulo? É seletivo. O Porto dos Sondos faz uma brincadeira. Eu acho assim, Helene, eu entendo essa questão das pessoas se sentirem ofendidas e tal, mas eu acho que é um campo muito nebuloso esse. Muito nebuloso. E perigoso para a sociedade. Mas é importante de ser discutido. Mas eu acho que há... Porque a gente viu, neste final de semana, no Rio de Janeiro, um trans sendo violentado justamente pela falta de... pela covardia, pelos discursos de ódio, por como está a nossa sociedade. A gente precisa... Mas não é culpa do Léo Lins, né, minha? É por causa de pessoas como o Léo Lins, por causa de pessoas que incentivam esse tipo de ataque. Não, não é perigoso. Isso acontece. Ali não foi piada, foi um ataque. O Léo Lins foi o cara que fez com que um trans fosse agredido. Não, não, não. Mas... Pelo amor de Deus. Eu não disse que foi ele, Paulo, mas essa turma que traz esse discurso de ódio, essas pessoas que ficam lacrando em cima de minorias, de piadas, de mau gosto, acabam incentivando a violência urbana, sim. Eu acho que a impunidade sobre os agressores urbanos incentiva mais a violência do que qualquer piada. Então, a gente é um país que não consegue resolver homicídio, não consegue resolver roubo. Estamos falando aqui do caso do Mingau, que está internado na UTI porque, num assalto, levou um tiro na cabeça. A gente não consegue resolver o que, de fato, são crimes violentos contra a vida das pessoas. E aí, a causa da violência são as piadas. Mas o que eu resolvo o problema não posso resolver o problema. Não, vamos ter foco. O único culpado pela agressão à trans é o cara que agrediu. Ele é o culpado. E ele tem que se responder por isso. É o ato individual do cara. É a nossa cultura, pessoal. Escuta, deixa eu me despedir de quem nos acompanhou pelo rádio. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O Morning fica por aqui. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. Porque eu acho, minha querida Elayne, o seguinte, eu acho que você terceirizar a responsabilidade assim é um negócio que não vai dar em nada. Eu acho que é muito fácil para a gente que é branco, que está aqui sentado, todo mundo branco, todo mundo estudado, todo mundo aqui da zona dos jardins de São Paulo. É difícil para a gente entender o que passam as minorias. quem é trans, quem é negro, né? É muito difícil. Então, essa não é uma discussão que a gente tenha legitimidade para fazê-lo, né? Ah, eu discordo. Só que todo cidadão tem legitimidade para falar sobre a situação da violência. E eu acho que é muito mais efetivo... ...da violência. Mas não dizer, ah, uma piada está tudo bem. Porque não é com a gente. Não é tudo bem. O ponto é, a gente vive um país que não consegue... Não é que está tudo bem, mas cadê a nossa cobrança sobre a prisão do agressor? Mas prender o agressor que de fato violentou a pessoa trans é muito mais importante do que perseguir um humorista. Esse é o meu ponto. Não, não é perseguir. Não é perseguir um humorista? Não, não é perseguir. Não, ele está sendo perseguido. Se ele levar em consideração a comparação... Não, não é. Quando para uma pessoa é sempre muito mais difícil do que para as outras que fazem a mesma coisa. A justiça trabalha em fatos e provas. Elane, eu acreditaria... Eu acredito o que o Léo Lins faz nas cidades. Ele é obrigado a se deparar com um oficial de justiça na porta. Se isso não é perseguição, pelo amor de Deus... Não seria se fosse o mesmo com todo mundo. Se fosse a mesma coisa com o Porta dos Fundos, aí não seria perseguição. Mas quando tem uma seletividade para um, aí não dá para falar que não há perseguição. Como não há um ataque direto, o Porta dos Fundos fez um especial de Natal falando de Jesus Cristo e os evangélicos nessa história. Não pode entender. ou os evangélicos. Os católicos. Os católicos. Ah, mas ele não atacou. Claro, atacou a fé. Eu não gosto. Bom, mas tudo bem. Eu não vi, gente. Então, não... Não acho. Ah, você não viu, mas você ficou sabendo, né, Elane? Não, fiquei sabendo, mas confesso que não vi. Mas eu acho que... Eu queria ver o empenho do Estado em punir quem agride. Quem torturou lá a pessoa três, espancou a pessoa três, tem que ir para a cadeia. Cadê o empenho do Estado em achar isso? Eu queria ver o Estado não levando o Morista a sério, meu. É isso que eu queria. O Morista não tem que ser levado a sério. E a violência... Mas esse país leva o Morista a sério. Isso é o problema. Se ele ataca a honra de alguém, ele tem que ser levado a sério. É o Morista não tem que ser. Se ele tiver a intenção de atacar a honra, sim. É o Morista. É o Morista. Como é que você leva a sério um Morista? Eu só não gostei, eu deixei isso muito claro para ele, que foi daquele fatídico episódio onde ele fala que a criança tinha uma caixa d'água e na cabeça e que ia acabar com o acedio no dor. É piada de mau gosto, mas não é crime. Não, não é piada de mau gosto. Piada ruim. Não, desculpa. Não é, gente. Não é crime. É sério, você está falando de uma criança. Você está falando de uma criança. Se ele falar para a criança, pode ser crime. Mas ele está falando para outra criança. Qual crime? Qual crime? Não, não. Ele está falando para ser fadinha. Não, mas civilmente tem direito, é dano e tem direito à restituição. Você está falando da imagem de uma pessoa. Essa discussão aqui vai ter que terminar agora porque o Morin Show acabou. Essa é a Jovem Pan, Jornalismo Independente. A gente volta, se Deus quiser amanhã. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de comunicação. Realização Jovem Pan News.